Nós vamos falar da conversão de uma função de sistema HDS em tempo contínuo em uma outra função HZ em tempo discreto e a ênfase nessa conversa do seu projeto de filtros digitais IR usando a transformada bilinear, mas nós vamos ver também outros métodos e aplicação. Meu nome é Aldebaro Clautau, sou professor da Universidade Federal do Pará. Dentre essas aplicações a gente tem controle digital também. Então, uma estratégia para projetar o filtro digital IR é primeiro obter o HDS e depois de uma forma indireta obter o HZ, ou seja, isso é chamado de um método indireto por esse motivo. E no caso de controle, muitas vezes a gente já tem uma planta, que aqui a gente pode chamar de HDS ou GDS, e a gente quer discretizar essa planta, implementar algum controle digital depois. E isso são duas aplicações e a gente vai ver principalmente aqui a do projeto de filtros. Então, como eu mencionei, o método indireto é quando você projeta um HZ primeiro projetando o HDS. Então você quer, por exemplo, um filtro, e aí você começa projetando o HDS e depois só então faz o HZ. Isso é muito usado porque existem técnicas bem famosas e aproximações muito bem elaboradas para o projeto do HDS. E em segundo lugar também tem técnicas de mapear o HDS no HZ. Então dando nomes. Há aproximações como Battleworth, Chebichev, para encontrar um HDS. E depois a gente pode usar em variância ao impulso, bilinear, para transformar aquele HDS em HZ. Por isso é que os métodos indiretos são os mais usados quando a resposta em frequência do filtro é do tipo convencional. Um passa baixa, um passa alta. Mas há também os métodos diretos, onde você parte das especificações e encontra o HZ diretamente. Isso é bastante usado quando a gente está querendo fazer, por exemplo, um projeto de algo que não atende a essas respostas em frequências convencionais que eu mencionei. Ou seja, não é um passa baixa, é um passa múltiplas bandas. Então ele tem várias bandas que ele precisa passar. E aí um método de projeto direto não fica restrito àquela estratégia que eu mencionei de projetar primeiro o HDS e em função disso tem mais flexibilidade. A gente nessa teoria dos métodos diretos se beneficia muito de métodos para fazer estimativa de densidade espectral de potência, as PSDs, de uma forma paramétrica. Lá também é parecido. Lá a gente tem um sinal e a partir desse sinal se quer estimar a sua PSD. E aí a gente encontra os parâmetros. E aí, dentre esses parâmetros, tipicamente, a gente pode usar os mesmos métodos porque são parâmetros de um filtro. Então eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas Yulio Walker é um dos métodos. Ele é implementado no MATLAB, mas não no Octave. E basicamente ele começa de obter do usuário uma especificação de resposta em frequência desejada. E aí, como eu mencionei, não está restrito a ser passabanda, a rejeita faixa, pode ser qualquer resposta em frequência arbitrária, o que é uma vantagem do método. E a partir daí a gente discretiza essa resposta em frequência desejada, acha a transformada discreta de Fourier inversa, usando, por exemplo, uma IFFT. E depois a gente resolve essas equações de Yulio Walker, que elas são relacionadas a encontrar, principalmente, modelo autoregressivo. E a partir desse artigo que foi publicado em 1984, tem estratégias para também encontrar a parte do moving average. Então fica um modelo ARMA, autoregressive move average, com polos e zeros finitos. E a fase, nesse caso, ela não é especificada, só a magnitude. Usando o método direto de projeto de filtro, mais especificamente Yulio Walker, vamos projetar um filtro passa-baixa, só para treinar, usando a frequência normalizada de 0.6, ou seja, equivalente a 0.6 vezes π radianos. Então a gente quer um passa-baixa, em termos de magnitude em dB, vai ser 0 aqui na banda de passagem, até 0.6, e depois a gente impõe aqui uma atenuação, que no caso foi maior que menos 40, certo? Na banda de rejeição. Então o código para fazer isso, está aqui, a gente vai definir a ordem do filtro como 16, quanto maior a ordem, mais pode ser elevada a atenuação na banda de rejeição. E aqui é a maneira de especificar uma resposta em frequência arbitrária. Então vejam como é que seria. O F é a abscissa, a frequência, e o M é a ordenada, a magnitude. Então a gente diz que da frequência 0 até a frequência 0.6, eu tenho o ganho de 1, certo? Então essa é a banda de passagem. E aí, de 0.6 a 1, onde, não esqueçam que esse 1 é o π radianos, né? Já que aqui está normalizado, dividido por π. Então de 0.6 a 1, nessa banda, então o ganho é 0, que é a banda de rejeição, certo? E aí, então, eu tenho a invocação ao método UliWalk, basicamente especificando a ordem do filtro, abcissa e a ordenada desejada. Aí a gente recebe a função de sistema, B, os coeficientes do numerador, e A, os coeficientes do denominador, no domínio da transformada Z. E aí, para a gente levantar a resposta em frequência, a gente pode usar essa função freqz, que aí, então, retorna tanto os valores da resposta em frequência, em números complexos, quanto a frequência em si, a abcissa, para eu poder plotar. Se eu quiser plotar em radianos, eu ploto simplesmente ω. Se eu quiser fazer a frequência normalizada, eu divido por π. E aqui eu estou convertendo para dB, tirando a magnitude, usando a função absoluta, certo? E aí, então, eu vou executar isso, para obter a função que a gente viu. Aqui eu estou superimpondo, a partir do RolesTalOn, eu estou superimpondo aqui o que seria a resposta em frequência desejada. E aí, como o log de zero é menos infinito, não aparece aqui, mas isso daqui iria lá para menos infinito. Então, se a gente mudar a ordem do filtro, colocar, por exemplo, o filtro de ordem 8, aí a gente vai ter uma atenuação que não é tão grande quanto a anterior. Lembre que na anterior estava abaixo de menos 40, agora notem que eu não consigo colocar ela tão baixa. Isso é natural. E a ordem do filtro é óbvio que quanto maior, mais grau de liberdade tem o algoritmo que está sendo usado aqui. Agora a gente vai ver um uso mais efetivo da early walk, porque se a gente quiser projetar um low pass, um passa-baixa, tem muitos métodos indiretos para isso. E como eu falei antes, o método direto é mais usado quando a gente tem respostas em frequência que não são as padrões, que é passa-baixa, passa-alta, passa-banda, rejeita-banda. Então aqui a gente vai projetar, deixa eu mostrar logo o filtro que vai sair, depois eu explico aqui a sintaxe. Então esse é o filtro que a gente deseja. Tem duas bandas de passagem, uma que vai de 0 até 0.3, e a outra que vai de 0.6 até 0.8. Então como é que a gente especifica essas duas bandas de passagem? Então aqui está, de 0 a 0.3, eu quero um ganho em escala linear 1, depois de 0.3 a 0.6, que é basicamente essa parte aqui que é a primeira banda de rejeição, está 0. Aí de 0.6 a 0.8 é 1, que é a segunda banda de passagem, aqui. E depois de 0.8 a 1, eu coloco o 0 para especificar a segunda banda de rejeição. Então notem que aqui a nossa banda de rejeição está com uma rejeição aqui em torno de menos 22.2 dB. Então se a gente quiser aumentar, a gente pode fazer isso aumentando aqui a ordem do filtro, e rodando o projeto, e aqui a gente já coloca ela abaixo de 30, está aqui em menos 30.78, está certo? Então esse tipo de projeto é melhor feito com método direto, porque daí eu posso especificar coisas até interessantes, por exemplo, ao invés de ser 1 aqui na banda de passagem e 1 também aqui, que dá o 0 dB quando a gente converte em dB, mas vamos colocar aqui, por exemplo, na segunda banda de passagem, ao invés de 1, vamos supor que a gente tivesse um projeto meio maluco, que isso daqui fosse 1.5. Então quando eu rodo isso, eu consigo colocar esse cidadão aqui em 1.5, que aqui no caso é menos 6 dB, levando em conta que aqui eu estou especificando a magnitude em escala linear. Então quando eu vou para a potência, fica 1 quarto, certo? Pois bem, então isso é o tipo de uso mais efetivo do método de projeto direto de filtro, quando a gente tem respostas em frequências que não são as padronizadas. Essa sintaxe para especificar respostas em frequência arbitrárias, ela é poderosa, ela pode, por exemplo, especificar um diferenciador, que tem essa resposta em frequência aqui, onde o ganho aumenta linearmente dentro da banda de passagem. Mas o método de Yule Walker, ele não consegue projetar bem um diferenciador, e a gente tem então normalmente que usar um método específico para o projeto do diferenciador. Mas o objetivo desse slide é mostrar então que nessa hora de configurar frequências arbitrárias, a gente vai especificar bandas de interesse. Então a gente vai colocar o início, como eu mostrei no exemplo, e o fim de cada banda, colocando a amplitude que ela deve ter no início e no fim, está certo? Então, usando esse tipo de nomenclatura e métodos adequados para o tipo de resposta de frequência que a gente quer, a gente obtém filtros com resposta de frequência arbitrária. O que eu estou querendo enfatizar é que o Yule Walker, ele não consegue gerar o diferenciador, o método que a MathWorks disponibiliza no MATLAB, mas a gente consegue fazer o projeto do diferenciador com outras estratégias. Vamos falar agora do projeto indireto de filtro IR, certo? Então, nesse projeto, a gente primeiro vai obter uma função de sistema HDS em tempo contínuo e depois convertê-la para o HZ. E isso, como eu mencionei, é bastante usado quando a gente tem as respostas em frequências padrão. Então, são três passos. Primeiro, a gente vai ter uma especificação para o filtro e a gente pode convertê-las, porventura ela já estiver no tempo discreto, a gente converte ela para o tempo contínuo. Aí, projeta. Então, em essência, o passo dois é que é o projeto do filtro. E aí a gente faz isso no tempo contínuo nesses métodos indiretos. E aí tem a etapa de conversão do HDS no HZ. E aí, para esse passo, que é o três, a gente vai ver agora brevemente vários métodos, certo? A transformada Z casada, o mapeamento de polos e zeros, que também é um outro nome usado para a transformada Z casada, o método de invariância ao impulso, de invariância ao degrau, da diferença backwards, da forwards, que não são muito usadas, mas a gente vai ver para fins didáticos, e a bilinear, também chamada de testing, testing é transformação. E a primeira questão que eu levanto é por que isso não é trivial, certo? Por que não é trivial mapear do HDS no HZ? Eu queria que vocês percebessem que o não trivial é que, em filtros, o que a gente tem é uma preocupação com a resposta em frequência, certo? E quando a gente está olhando no plano S, a resposta em frequência é obtida no eixo Jω, ou seja, no eixo imaginário, quando o σ é zero. Mas já no plano Z, essa resposta em frequência é visualizada na circunferência unitária. Na hora que a magnitude do Z é 1, como está mostrado aqui, você está observando os ângulos com essa magnitude 1. Eu fiz aqui um gráfico, esse sendo o plano S, aqui é σ e aqui é Jω, e aqui é o plano Z. E aí a gente tem duas funções, X de S aqui, que tem três polos, e aí tem os três vulcões aqui, e um zero finito, e aí esse cara aqui vai para menos infinito. E quando a gente mapeia isso no plano Z, eu também permaneço, dependendo de como é que eu fiz esse mapeamento, com três polos e um zero finito. Aí notem que os polos foram modificados bastante de posição, eu ainda tenho três vulcões, mas se vocês olharem os números, eles foram modificados bastante. Então, por exemplo, aqui eu tinha um polo em menos 12, está vendo? Se colocar S menos 12, isso vai para infinito, então é um polo. Então, esse polo aqui em menos 12, ele não aparece mais aqui no Z. Por outro lado, eu tenho um polo em 0.8. Se o Z for igual a 0.8, isso daqui, o denominador vai para zero, e a função vai para infinito, ou seja, isso é um polo. E aí eu tenho os outros polos complexos conjugados, que são bem diferentes numericamente. Mas quando eu usei essa transformação, eu me preocupei para que o que eu obtenho quando eu ando aqui no eixo J-ômega, está vendo? Essa linha preta aqui, é quando eu substituo o S como sendo J-ômega, ou seja, o sigma, está vendo? Que aqui é zero. O sigma é zero, então, é bem aqui que é a resposta em frequência. Eu não estou mais interessado no plano Z como um todo, mas sim aqui, nesse caminhar, que é a resposta em frequência. E eu mapeio aqui no plano Z, observando que ele vai para a circunferência unitária. Então, essa linha preta, ela mapeia nessa outra linha preta aqui no plano Z. E aqui tu tens um eixo, que é de um tamanho infinito, porque ele vem de menos a mais infinito. Ele sai aqui da direita e vai lá para a esquerda. E aqui eu tenho um círculo. Então, observem. Por que eu digo que tem uma dificuldade inerente nesse mapeamento? Quando a gente sai do tempo contínuo para o tempo discreto, eu quero fazer um mapeamento que faça a mágica de colocar esse eixo, que é de um comprimento infinito, em algo que é um círculo. Certo? Então, isso certamente não é trivial. E a gente vai estudar algumas técnicas que buscam manter a resposta em frequência parecida, mesmo que o panorama da geografia total, que seria o plano todo, mude bastante. Tá bom? Então, eu vou falar de duas grandes alternativas para fazer esse mapeamento. Certo? Que uma é basicamente usada no método da invariância ao impulso e a outra é usada no método bilinear. Então, vamos ver. De novo, dificuldade é... Esse nosso eixo jω tem uma extensão infinita. E eu quero fazer com que ele seja mapeado num círculo. Olha, pensem só. Eu posso pegar um fio infinito e mapeá-lo num círculo desde que eu enrole esse fio em torno dessa circunferência infinitas vezes. Então, eu faço, por exemplo, pego o zero, né? Vamos pegar aqui o zero, a origem aqui do S. Aí eu coloco aqui na origem do Z. Onde é que é a origem do Z? É no ponto 1. A parte real é 1, então está bem aqui. E a imaginária é zero. Então, eu pego esse ponto que é a origem e boto bem aqui, que é o nível DC. Eu mapeio o nível DC aqui para o nível DC no plano Z, certo? E aí eu começo a andar nas frequências positivas, olha que aqui é para a esquerda, e eu vou andando nas frequências positivas, certo? Enrolando esse cara, que é basicamente o fio de extensão infinita. Então, eu vou, dou uma volta, depois dou outra volta. A primeira volta seria equivalente a eu estar percorrendo a primeira zona de Nykst. Depois eu continuo com as frequências negativas e encontro a segunda zona de Nykst. Depois, frequência negativa, terceira zona de Nykst. Entenderam? Então, é isso basicamente que faz o método da invariância e o impulso. E qual é o problema dele? É que ele pode incorrer em Eilhazin. Por que Eilhazin? Vê se vocês concordam. Como eu estou superpondo, tudo aquilo que eu vou observando, à medida que eu vou andando aqui para a esquerda, quando eu passo da frequência de amostragem e volto a colocar em cima de novo, isso vai superpor. Então, se eu encontro um valor, por exemplo, igual a 3 em π sobre 2, e depois eu encontro o valor igual a 1 em π sobre 2 mais 2π, agora eu vou somar esses caras o que pode distorcer, ou seja, provocar Eilhazin. Então, a minha representação no plano Z pode ficar bem distorcida quando comparada a no plano S. Mas ele, por outro lado, dá muito certo se o filtro é um passa-baixa, por exemplo. Se o filtro é passa-baixa, à medida que tu vais saindo da primeira zona de Nykst, a banda de rejeição já impõe um valor bem pequeno para a magnitude. Vocês concordam? Então, quando esse fio começa a superpor, dando infinitas voltas, essas infinitas voltas não trazem tanto comprometimento porque as amplitudes equivalentes são pequenas. Tá certo? Então, esse é um método bastante usado em algumas aplicações, principalmente quando a função de sistema ou quando o X de S que se quer mapear, ele tem essa característica de passa-baixa. Se for um passa-alta, desista. Não adianta tentar porque ele ia distorcer amplamente. Tá certo? Mas coisas com essa característica de passa-baixa podem ser mapeadas com a resposta, com esse estilo de método, né, que é chamado de invariança ao impulso. Agora vamos ver uma outra estratégia que é bem legal e é usada na maioria das vezes que a gente faz projetos de filtro IR que é a bilinear. Mesmo que não seja a passa-baixa, ela funciona. Olha o que ela faz. Ela pega a extensão infinita do eixo J-ômea e faz com que ela encurte de tal maneira que caiba em zero a dois pi. Ou seja, ele transforma algo que é de uma extensão infinita em algo de extensão finita. E aí não tem múltiplas passagens, não. Olha o que ele consegue. Vocês vão ver depois que a gente vai estudar em detalhe. Ele pega o valor infinito, o ômega em infinito, que seria o ômega bem aqui à esquerda, e ele mapeia em pi. E depois ele vai mapear todo o resto nessa extensão. Está certo? Quando até terminarem as frequências positivas, ele vai terminar de pi até zero. O zero está aqui, né? Então de zero até o pi. E aí ele só consegue fazer isso usando uma tangente. Por quê? Ele tem que impor alguma não linearidade. Você não ia conseguir fazer um mapeamento linear de algo que tem extensão infinita em algo que tem extensão finita. Se você tivesse um delta, um fator que fizesse a correspondência entre os dois. Então, inerentemente, a bilinear usa essa tangente para fazer essa que seria a distorção que faz esse encolhimento, esse shrink do eixo j-ômega infinito na circunferência unitária. É bem interessante. A gente vai ver já em sequência isso daí. Mas antes, deixa eu fazer uma brincadeira porque muitas vezes a gente pega métodos já bem pensados por pessoas no passado e aí nós não digamos estabelecemos o nosso pensamento ativo. A gente fica na passiva de ah, tá, isso funciona. E eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho no seguinte. E se eu quisesse bolar um novo método? Colocar um método com um nome em homenagem por exemplo a um time de futebol método do leão. Então o método do leão eu vou pensar assim, puxa, eu não vou pegar as desvantagens de nenhum daqueles métodos, eu vou fazer um método inovador e tudo. Então aqui eu estou brincando fazendo a seguinte especulação, certo? Quando a gente está convertendo o sinal discreto para um contínuo no tempo através de amostragem, a gente tem essa que seria uma expressão fundamental que é o ômega em radianos por segundo ser relacionado ao ômega em tempo discreto em radianos, o ômega aqui maiúsculo, multiplicando simplesmente por fs que é a frequência de amostragem. Por que eu não tento fazer um mapeamento como esse? Eu digo que o mapeamento vai ser s igual a z vezes fs, certo? Então tudo que eu quiser mapear, por exemplo, um ponto no plano s, eu vou lá e olho no plano z, fs, busco de lá. Como eu quero fazer o contrário, eu quero descobrir o valor de z para um dado h de s, eu podia fazer isso daqui passar para o outro lado e ser z igual a s vezes o período de amostragem. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse código para que vocês observem que se eu fizesse desse jeito, eu ia ter um problema sério de que você consegue mapear, certo? Então, por exemplo, naquele que seria o exemplo anterior, eu estou observando aqui o h de s, certo? Aqui no plano s, né? Então, eu tenho aqui o sigma e o j homem. E quando eu levanto a resposta em frequência, ela é uma resposta em frequência comportada, de passa baixa, né? Então, aqui está comportada como passa baixa. Quando eu mapeio usando essa minha transformada do leão aqui, no plano z e observo só o eixo que seria a parte imaginária do z, ou seja, se eu andar só no que seria o equivalente ao eixo j ômega mais agora no z, eu estou com o meu passa baixa bem comportado, ele está parecido, aí podia até ficar alegre. Mas aí alguém vem, bate nas costas e me lembra o seguinte, não, olha, nota, quando a gente olha a resposta em frequência no z, a gente não anda no que seria o eixo da ordenada, a gente não anda no que seria o equivalente ao j ômega direto do plano s, no z não é j ômega maiúsculo, certo? Não, ele é a circunferência unitária. Aí eu digo, ah, tá bom, então, desculpa, eu esqueci isso, agora vamos ver, então, depois desse meu mapeamento, como é que fica na circunferência unitária. Então, quando eu ando na circunferência unitária, olha o que eu obtenho, uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha no meu plano s, no plano s era o passo abaixo, se eu andar no j ômega maiúsculo no z, eu obtenho um passo abaixo, mas não é nesse j ômega que eu tenho que andar para obter a transformada de Fourier, para obter a resposta de frequência, eu tenho que andar na circunferência unitária. Então, vejo aqui esses ganhos, menos 51 dB, menos 55, ele parece massa alta, ao invés de um passo abaixo, entenderam? Então, a transformada leão aqui, infelizmente, não funciona, a gente tem que seguir adiante para aprender agora nos próximos slides, como a gente faz isso com competência para que funcione bem quando faz a transferência do s para o z. E há vários métodos, como eu mencionei, aqui, eu estou só colocando uma tabela, sem que a gente tenha que se preocupar agora com eles, mas para familiarizar com os nomes, é a z casada, a invariança ao impulso, a invariança ao degrau, a diferença é backward, a bilinear, e uma bilinear com o que a gente chama de pre-warp. A gente vai falar de todas elas, e no final, então, dessa conversa, a gente vai entender como é que se aplica cada um desses métodos quando o nosso sistema em tempo contínuo é de primeira ordem. Está vendo aqui um sisteminha de primeira ordem? Esse sistema é simples de entender o que seria a frequência de corte dele, é a frequência A radianos por segundo, então vamos supor que A seja 10, significa que em 10 radianos por segundo, esse filtrozinho tem uma queda de 3 dB no que seria a resposta em frequência dele. E aí a gente vai estar transformando esse cidadão em vários H de Z, dependendo do método. A gente vai ter diferentes valores de H de Z. E vocês notem que para todos os possíveis aqui resultados, eu só dependo do A, que é o valor do polo no tempo contínuo, e do período de amostragem, T de S. Certo? Olha, notem, aqui só depende do A e do T de S, em qualquer um dos H de Z que eu estou representando aqui, eu vou ter só essa dependência como era esperado. Tá bom? Então a gente vai pegar uma função no tempo contínuo, dado uma resposta, dado um H de Z no tempo contínuo, a gente vai ter também a frequência de amostragem ou, equivalentemente, o período de amostragem especificado, e aí vai mapear para o H de Z usando esses métodos. Tá bom? Então bora começar pelo primeiro dele, que é a transformada Z casada, que também é chamada de mapeamento polo e zero. Certo? Como é que a gente começa com ela? Esse é o que a gente obtém quando faz a discretização do tempo contínuo, e a gente avalia como é que deveria lidar entre a transformada de Laplace e a transformada Z. E é essa expressão que a gente vai estar usando, então, para pegar cada valor de S que é um polo ou um zero e mapear no respectivo polo ou zero no plano Z. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o H de S, certo? Notem que aqui eu estou estudando métodos que me permitam mapear, que é o passo 3, naquela nossa sequência de método indireto. O passo 2, que é o projeto do H de S, aí esse sim, que a gente usa a aproximação de Batowulf, Cheb-Cheb, esse já foi feito, que a gente vai agora se preocupar com esse mapeamento. Pois bem, eu tenho o H de S dado e agora eu vou achar o H de Z simplesmente pegando todos os polos do H de S e jogando nessa forma, todos os zeros do H de S jogando nessa forma. Depois, eu posso ter que ajustar um fator de escala para que a magnitude do H de Z em uma determinada frequência de interesse que tipicamente é a frequência de corte ou a frequência na banda de passagem seja igual a que tem do H de S. Está certo? Então, isso pode ser feito, por exemplo, pegando para um passo abaixo o valor que o filtro tinha em DC. O exemplo vai nos permitir entender melhor. Então, esse exemplo é basicamente como é que a gente faz para obter esse cidadão aqui. Está vendo? Então, eu estou vendo a transformada Z casada aplicada a um H de S que tem um polo só. Mas é semelhante que se tivesse mais de um. Então, vamos lá. Quantos polos finitos esse cara tem? Um em S igual a menos A. Quantos zeros finitos? Nenhum. Ele só tem um zero em infinito. Quando o S vai para infinito, esse cara vai para zero. Então, a gente diz que tem um polo infinito. Tá bom. Mas aí, eu tenho meu polo finito aqui em menos A e eu vou mapear usando aqui essa expressão. Então, eu substituo onde tem S por A. Notem que aqui é um polo real. Se fosse um polo, por exemplo, imaginário, se fosse J ou um ômega qualquer, aí eu substituiria aqui por isso. Mas aqui é um polo real, então fica menos A. E aí, nessa hora, eu tenho meu H de Z. O meu polo agora foi mapeado em Z menos esse novo valor aqui do polo. Mas eu já mantive aqui um valor de G para indicar que eu preciso modificar o ganho. porque se eu colocasse aqui, por exemplo, 1, vocês sabem que para encontrar o valor de um H de Z em DC, basta substituir em Z igual a 1. Então, aqui, se eu tivesse G igual a 1, ficaria 1 aqui no numerador, aí 1 menos E elevado a menos ATS, e isso não seria o valor de 1 que esse cara tem aqui no DC. Notem que em DC, o H de S, quando eu substituio S igual a 0, dá A dividido por A que é 1. Então, para eu fazer com que o H de Z também tenha um ganho de 1 em DC, basta eu verificar que o valor que eu tinha 1 sobre 1 menos E elevado a menos ATS, pode ser normalizado se eu colocar no numerador com esse valor. Não se esqueça que isso daqui é um número, isso daqui é um número, e aqui o polinômio do denominador é Z menos esse valor. Tá bom? Pois bem, essa daqui é uma maneira de ver com o que seria aqui o polo e esse que é o fator de normalização. E aí, se eu multiplicar por Z a menos 1 em cima e embaixo, eu posso reescrever dessa forma. E aí, eu noto que nesse numerador tem um ganho, quer dizer, um ganho não, é um atraso, Z a menos 1 extra, que ele pode ser eliminado. Porque se vocês passarem isso daqui para a equação de diferença, como é que ficaria? Vamos fazer com calma aqui, se eu passar para a equação de diferenças. Eu tenho uma coisa aqui complicada, mas digamos que E elevado a menos, toda essa expressão aqui, deixa eu colocar aqui a expressão como um todo. então vamos dizer que esse fator que é o E elevado a menos, seja tal que o A é 10, então E elevado a menos a A, e o TS também, eu preciso de um valor para ele, digamos que o TS seja igual a meio segundo, né? E aí, bora calcular esse E elevado a menos a TS aqui com a ajuda do Matlab, eu tenho ESP de menos o A é 10 vezes o TS que é meio, certo? Então isso dá 0.0067. Então todo esse cara aqui é 0.0067, certo? Então agora o que a gente vê é o seguinte, essa expressão aqui seria igual a 1 menos isso, né? Então vamos fazer 1 menos que é 0,993, eu vou aproximar como 0,9 para escrever pouco, vezes E a menos 1, 1 menos esse valor aqui todo, né? A gente sabe que é 0,0067, e aqui tem o Z menos 1, certo? Então, quando a gente vai ver o que a gente tem é essa expressão aqui para nós convertermos para o domínio do tempo, certo? Então, como a gente sabe, por definição, uma função de sistema é a transformada Z da saída dividida pela transformada Z da entrada e a gente tem nesse caso específico, então, o 0,9 Z a menos 1 dividido por 1 menos 0,0067 opa, 67, vou desenhar isso melhor para não confundir com Z menos 1, certo? Então, agora, eu vou multiplicar esse denominador por Y, multiplicar o X pelo numerador aqui, e aí usar a transformada Z inversa dos dois lados para, de tal maneira que eu vou encontrar, fazendo aqui de cabeça, esse termo multiplicado por Y de Z, usando a transformada Z inversa, é a própria definição da saída Y de N. Esse outro termo, menos 0,00Z a menos 1 vezes Y de Z, não é? Pela linearidade da transformada Z, fazendo a inversa, esse daqui é um fator de atraso, então, fica 0,0067 Y de N menos 1. E aí, fazendo a mesma coisa com X de Z multiplicado pelo numerador e usando a transformada Z inversa nesse sinal, por linearidade, o 0,9 pode ser colocado em evidência e aqui, esse operador Z menos 1, o atraso faz com que fique X de N menos 1. Pois bem, se eu passar para o outro lado, isolar o Y, passar para o outro lado esse termo aqui Y de N menos 1, eu vou ter C igual a mais a entrada, só para economizar aqui escrita, se a gente colocar agora isso representado como diagrama de fluxo de sinais, eu tenho a entrada X de N, ela basicamente é atrasada, notem que ela passa aqui por esse atrasador, então, eu vou colocar aqui um bloquinho de atraso, Z menos 1, depois de atrasada, ela é multiplicada por 0,9 e aí ela chega aqui a ponto de ser somada por um sinal que é obtido da saída, então, eu venho aqui com a minha saída Y de N, mas eu preciso fazer com que ela seja atrasada, então, eu tenho outro bloquinho aqui, Z menos 1, para atrasar agora a saída, e aí, essa, que seria o sinal bem aqui, o Y de N menos 1, é multiplicada então por 0,0067, pois bem, quando nós temos uma estrutura como essa, lembrando que esses sistemas lineares e invariantes no tempo, eles podem ser decompostos de tal maneira que eu enxergue isso aqui como sendo um sistema H de 1, e depois eu tenho outro sistema que é o H de 2, que é esse aqui, por que eu estou decompondo em H de 1 e H de 2? É para que vocês vejam o impacto que há esse atraso, certo, no sistema, vejam, o atraso em si, ele não vai alterar em nada a magnitude do sistema, certo, então é comum as pessoas que estão fazendo esses projetos quando elas encontram essa situação que está bem aqui, olha, onde você vê que há um atraso que pode ser isolado, é comum elas eliminarem esse atraso com a seguinte justificativa, eu aqui só estou alterando a fase do sistema, entenderam? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos imitar, a gente vai também eliminar isso, e nós vamos ficar com uma função de sistema diferente, onde não há mais esse atraso, com que raciocínio? Isso vocês podem observar, que esse cidadão, quando você observa a composição dele para a resposta em frequência, é só uma fase linear, é elevada a J, então ele compõe aqui, olha, basicamente um acréscimo de fase linear, a magnitude dele é 1, certo? Para que vocês que são adeptos de São Tomé fiquem convencidos, vamos fazer isso no MATLAB, notem, primeiro aqui eu vou fazer a representação onde eu não tenho atraso, vocês veem que eu estou pegando aqui um valor qualquer 3, aí esse cidadão aqui, se fosse escrito, a gente estaria escrevendo, olha só, pensem aqui, que esse cidadão seria um HZ assim, aquele que eu estou escrevendo lá, eu tenho no numerador 3, e aqui eu tenho no denominador 1, mais 0.9, Z a menos 1, certo? Aqui, e agora eu vou criar o outro, deixa eu só achar a resposta em frequência dele, aí tem essa resposta em frequência, aí eu vou agora criar o que seria equivalente ao outro, para eu acrescentar o atraso, eu vou colocar aqui um zero, querendo dizer que esse é o termo em Z a menos 1, certo? E aí eu tenho essa resposta em frequência plotada aqui, olha, se vocês colocarem uma do lado da outra, olha o que acontece, a magnitude, como eu disse, ela se mantém, e a fase, esse primeiro sistema é aquele que não tem o atraso extra, e o atraso extra, como a gente já estudou na teoria, ele impõe essa fase lineal, que aparece aqui, então basicamente, essa aqui é a fase, que corresponde à reta, que vem daquele atraso que a gente incluiu, superimposto à fase que o próprio sistema H2 tinha, ou seja, esse sistema aqui na linha tracejada em verde, ele tem essa fase, por exemplo, e aqui eu estou colocando uma outra, só lembrando, eu não peguei esses números, eu devia ter sido mais didático, e pegado exatamente esses números, 0067, 0.9, eu peguei outros números aqui, malucamente, mas faço em casa com esses números aqui para vocês se convencerem, pois bem, toda essa explicação é para indicar que é comum quando se tem atrasos puros, obtidos e observados, de tal maneira que eles podem ser isolados, eliminá-los, está certo? Pensando que a gente não vai estar alterando nada da resposta em magnitude, vamos estar alterando só a fase. Vamos ver agora um segundo método para transformar uma função de sistema H de S no tempo contínuo em uma H de Z no tempo discreto. Esse método é chamado de invariância ou impulso porque a base teórica dele é raciocinar o seguinte, se eu tenho um H de S no tempo contínuo que tem uma resposta ou impulso, H de T, como vocês sabem, ela é a transformada de Laplace inversa do H de S que a gente tem no tempo contínuo, certo? E esse cidadão tem então uma resposta ou impulso qualquer. O princípio é encontrar um H de Z cuja transformada Z inversa tenha um H de N que é no tempo discreto que coincida com amostras dessa função H de T. então, por exemplo, eu venho aqui e tiro uma amostra aqui, outra aqui, outra aqui. E esse é o princípio da invariância ao impulso. Por quê? A gente quer ver uma resposta ao impulso no tempo discreto que seja uma versão discretizada da em tempo contínuo. Quando nós virmos a invariância ao degrau vai ser parecido mas essa resposta ao impulso vai ser substituída pela resposta ao degrau. Mas a ideia toda é dada a isso, né? Você tem uma anotação diferente e aí a gente precisa se familiarizar. Olha, note a resposta ao impulso em tempo discreto vai ser uma versão amostrada é isso que isso está dizendo aqui N vezes TS uma versão amostrada da resposta ao impulso em tempo contínuo. E aqui o TS é um fator de escala é um fator de escala para que eu possa ter os ganhos dos filtros com valores equivalentes. Então, no domínio da frequência eu boto isso aqui no domínio do tempo. Tá bom? Então, o que a gente vai usar como notação às vezes assusta um pouco mas vê se vocês não concordam que faz sentido. No caso da resposta na invariância ao impulso na transformação pela invariância ao impulso o método é tal que o H de Z vai ser você pegar a transformada Z de uma resposta ao impulso discreta obtida pela discretização do H de T é isso que você está representando ou seja aqui dentro dessas chaves eu tenho o H de N sendo gerado e aí se eu tirar a transformada Z desse H de N e escalar pelo T de S anota que por ser linear a mesma escala no domínio do tempo eu enxergo também aparecendo aqui no domínio da transformada Z então T de S tá bom? então não confundam esse cidadão aqui seria o H de N quem está aqui dentro é H de N quais as restrições que esse método da invariação ao impulso tem? primeiro o H de S tem que ter o grau do numerador a ordem dele tem que ser menor estritamente menor não pode ser igual do que a do denominador e quando tem múltiplas raízes ou seja polos de múltipla ordem então vou dar um exemplo de um polo de múltipla ordem se você tem aqui por exemplo um H de S que é vamos supor 1 S mais 10 aí a gente diz que esse cara é um polo em menos 10 e é de ordem 1 mas se porventura eu tivesse por exemplo elevado ao cubo aí eu teria um polo em menos 10 de multiplicidade 3 pois é isso aqui é ruim para esse método da invariação ao impulso tá certo? você ainda pode se quiser fazer uso dele mas tem que tomar cuidados a gente não vai adotar nesse curso esse método quando a gente tiver polos de múltipla ordem a gente vai assumir que os polos são simples se a gente for usar o MATLAB Octave tem essa função Impulse Invariance então a gente vai dar uma olhada nesse código rapidinho como é que vai trabalhar veja aqui eu tenho especificação do período de amostragem meio segundo e aqui eu criei um H de S qualquer tá certo? então o numerador é 4 e o denominador é um polinômio cujas raízes são menos 2 e menos 3 então pensem só olha a soma dessas duas raízes é menos 5 o produto é 6 então o polinômio seria S ao quadrado mais 5S mais 6 e teria essas raízes aqui pois bem a invariância ou impulso então pode ser obtida usando o código MATLAB que teve simplesmente dizendo olha quem é o meu numerador no domínio S quem é o denominador no domínio S e quem é a resposta quem é a frequência de amostragem certo? então o inverso do período de amostragem que aqui no caso é meio então a frequência de amostragem seria 2 e aí eu obtenho tanto o denominador quanto o numerador já no domínio Z e agora eu vou só checar como é que eu consigo checar isso primeiro eu vou criar um tempo discretizado de TS em TS eu vou pegar o que seria o valor da resposta ao impulso teórica então notem eu sei por inspeção da transformada de Laplace que um polo simples em menos 2 vai me levar a uma exponencial que decai aqui com esse menos 2T e o de menos 3 também menos 3 certo? e aqui eu tenho esse fator de 4 vindo do numerador tá bom? então essa daqui seria a função H de T correspondente a esse H de S eu posso verificar isso por transformada de Laplace e aqui eu vou pegar usar essa outra função do MATLAB não confundo porque ela não tem nada a ver com o método de invariância ao impulso essa função aqui é simplesmente quando eu tenho uma função de sistema H de Z dada por B de Z dividido por A de Z eu posso encontrar a resposta ao impulso dela usando essa função aqui então é impulso resposta ao impulso no domínio Z esse método imp invasen que é invariança ao impulso é o mapeamento de S para Z esse outro aqui é só pegar alguém que já está no domínio Z e encontrar a sua resposta ao impulso discreta agora se eu tenho a resposta ao impulso contínua no tempo contínuo e a resposta ao impulso no tempo discreto H de N eu vou verificar aquela minha premissa e aí eu vou fazer o que? eu multiplico o H de T pelo fator de escala que é o período de amostragem e vejo o erro que tem em relação ao H de N obtido pelo método da invariação ao impulso então quando eu rodo isso eu obtenho essa situação aqui deixa eu só rodar de novo para as cores ficarem mais originais ou Lady Muff né? só porque eu quis rodar de novo deixa eu só ver onde é que estão as figuras mas aproveitando que eu estou aqui olha o MATLAB já calculou que o erro quadrático entre as duas aproximações é bem pequeno é insignificante isso daqui é 10 elevado a menos 34 que é basicamente erro numérico né? então deixa eu rodar meu amigo aqui para ficar com as cores que eu queria né? cor azul escuro então notem aqui é a resposta ao impulso em azul e aqui são as amostras dela então a gente confirma o que o mapeamento por invariância ao impulso obtém ele obteve uma resposta ao impulso que teve os valores bem certinho aqui coincidindo com amostras da resposta ao impulso em tempo contínuo então como eu disse isso daqui é bastante útil quando a gente tem respostas em frequência que são no estilo passa baixa tá certo? quando é passa alta isso daí não funciona porque daí dá um meio assim vamos agora fazer sem ser usando matilado vamos fazer algebricamente tá bom? como se fosse numa prova então aqui a gente parte do HDS já tá dado é o mesmo do exemplo anterior tá certo? a gente também tem o período de amostrada estabelecido e a primeira coisa é observar eu tenho polos de multiplicidade maior que 1? não aqui tá seguro porque todos os dois tem multiplicidade de 1 então agora eu vou fazer o método convencional de achar a transformada de Laplace inversa que é a expansão e inflação parcial eu reorganizo esse cidadão aqui como dois fatores independentes 4 é o resíduo do primeiro polo menos 4 é o resíduo do segundo polo agora eu calculo a transformada de Laplace inversa pra obter no domínio do tempo então esse polo como eu mencionei antes dá essa exponencial esse outro dá essa outra eu posso botar o 4 em evidência já que os dois resíduos tem um valor absoluto de 4 então eu fico menos aqui na frente e considerando que a região de convergência seria a direita do polo menos 2 de forma a incluir o eixo Jω então eu tenho um sinal causal aqui na resposta ao impulso aí aparece U de T tá bom pois bem isso daqui tudo foi só uma digamos assim lembrança de transformar de Laplace não fiz nada diferente eu só calculei a resposta ao impulso do tempo agora sim eu vou fazer o primeiro passo na direção da invariança ao impulso que é converter do tempo contínuo pro discreto aqui é uma notação que a gente está desenvolvendo dessa conversão então eu estou dizendo que eu vou pegar o H de T substituir o T por N vezes TS e multiplicar por TS o valor de TS está aparecendo aqui na frente 0.5 e aí eu vou converter esses cidadãos todos e aqui eu tenho quando eu substituo T por N vezes TS vê se vocês concordam fica uma coisa assim eu tenho E elevado a menos 2 T o tempo contínuo eu quero converter esse T por N vezes o período de amostragem então uma maneira de escrever isso daqui é dizer que isso é E elevado a menos 2 N vezes o TS correto? então lembre se a gente tem por exemplo A elevado a 3 elevado a 10 a gente mantém aqui essa base e multiplica então se eu mantiver aqui a base e multiplicar os expoentes isso vai dar exatamente o que eu tenho aqui então isso daqui também pode ser feito de outra forma eu posso dizer que eu tenho E elevado a menos 2 vezes TS multiplicado por N elevado a N desculpa e aí isso é conveniente porque a gente me deixa prontinho para considerar esse número aqui dentro isso é um número certo? TS está especificado esse é outro número então quando eu calcular esses números eu vou ter a minha exponencial no domínio do tempo e aí ela do tempo discreto ela me deixa bem próxima a transformada Z só lembrem que se eu tiver por exemplo algum sinal de colocar aqui esse a gente treinou bastante que é o 0.9 elevado a N e o de N então quando eu faço isso ser transformado pela transformada Z eu posso ter um polo em 0.9 com a ROC a região de convergência externa a esse polo mas esse daqui é um par de transformadas que é bem que é bem usado com a ROC sendo o Z maior que 0.9 para que a gente tenha os sinais causados então vamos ver se vocês acompanham basicamente é isso que eu vejo aqui certo? eu vejo um número elevado a N e o de N então eu mapeio esse cidadão para cá tá bom? então o meio multiplicado por 4 deu 2 e aqui eu tenho menos de tal maneira que esse número também vai gerar aqui esse polo e eu tenho então o H de Z agora é só uma questão de substituir valores e reorganizar se eu quiser reorganizar eu tenho esse que é o H de Z que eu obtenho quando eu aplico a invariância ao impulso no H de S providenciado aqui em cima alguns comentários pertinentes sobre o método de invariança ao impulso é que quando a H de S no tempo contínuo tem apenas polos de primeira ordem multiplicidade 1 esse método ele pode ser simplificado da seguinte maneira faça a expansão como a gente fez infração parcial obtém os resíduos RI para cada polo PI cada um desses polos com seus respectivos resíduos vão criar um polo em E elevado a PI vezes TS e os numeradores vão ser também o período de amostragem multiplicado pelos resíduos tá certo? então vocês podem verificar isso no exemplo que a gente acabou de fazer nesse caso específico ou seja de não haver polos de multiplicidade maior que 1 a invariança ao impulso leva aos mesmos polos da transformada Z casada a H de Z resultante final pode ser diferente mas os polos coincidem tá certo? então notem no caso do exemplo o polo em menos 2 e menos 3 foram convertidos justamente para polos no plano Z em 0.3679 0.22231 e 0.22231 e se vocês conferirem foram obtidos pela Z casada uma outra coisa boa da invariança ao impulso é que além da simplicidade que a gente acabou de ver é a estabilidade todo polo que tiver na metade à esquerda do plano S é uma piada para polos que ficam dentro do círculo unitário porque vejam de novo aqui observem por esse polo aqui certo? se você colocar um valor complexo E elevado a mais J alguma desculpa E se a gente fizer aqui esse PIC menos 3 mais J4 então a parte real menos 3 vai ser aquela que vai dar a magnitude e a parte imaginária o 4 do J4 vai dar a fase eventualmente disso daqui certo? então é a parte real que vai determinar a magnitude então pensem em números que tem menos ou seja estou na parte negativa a parte à esquerda do semiplano S esquerdo então eles vão fazer elevado ao número negativo ser maior que 1 desculpa menor que 1 e aí ficar dentro da circunferência unitária tá bom? então isso é bom ou seja eu tenho o HDS que é estável que é causal e aí todos os polos estão na parte esquerda do plano S e aí vai mapear em polos que estão dentro da circunferência unitária no plano Z e aí sendo causal eles são estáveis há um problema com a invariança impulsiva que a gente já comentou que é o aliasing e aí para aplicá-la por exemplo para filtro de espaço alta é problemático a gente normalmente nem usa e aí quem estiver interessado em mais detalhes eu coloquei aqui uma referência no livro texto para quando se lida com polos que tem multiplicidade maior que 1 vamos falar vamos falar agora do método de invariância ao degrau é um método bem parecido inspirado no invariância ao impulso mas ao invés da gente estar relacionando as respostas ao impulso no tempo contínuo e discreto nós vamos na verdade tentar casar as respostas ao degrau que aqui a gente vai denotar como Q então Q é a resposta quando o sistema em tempo contínuo tem como entrada o U de T que é o degrau unitário e o QN é o equivalente quando no tempo discreto a entrada é o U de N tá certo então se a gente for ver bem o critério em si pode ser descrito por essa expressão a gente quer que a resposta ao degrau no tempo discreto seja o mesmo valor que tu obtens quando amostras a resposta ao degrau em tempo contínuo de uma forma periódica e aí vocês não devem assustar com a notação então bora ver como é que a gente enxerga isso daí quando tu tens a saída Y de Z no domínio da transformada Z ela vai ser dada pela função do sistema vezes a transformada Z da entrada a X de Z certo ora no caso do degrau o de N a transformada Z de U de N é 1 dividido por 1 menos Z menos 1 então por isso que aparece aqui isso aqui é X de Z multiplicado por H de Z é o Y de Z que nesse caso bem específico a gente está chamando de Q então essa daqui depois de feita transformada Z inversa ela nos entregaria o Q de N agora vamos ver como é que a gente reporta isso aqui no tempo contínuo a gente quer que o Q de N corresponda ao Q de T ora quem é o Q de T da mesma forma que o degrau no tempo discreto tem essa transformada Z o degrau no tempo contínuo o U de T tem como transformada de Laplace 1 dividido por S então fica a resposta Y de S no domínio da transformada de Laplace vai ser a função de sistema H de S multiplicada pelo X de S que nesse caso específico do degrau é 1 sobre S eu calculo a transformada de Laplace inversa para obter então o Q de T e amostro ela faço a conversão de samples para discreto de S para D está certa essa conversão aqui então essa é a notação para isso tudo uma outra maneira da gente enxergar isso daqui é se vocês usarem essa conversão fizerem a conversão aqui de contínuo para discreto levar em conta que a gente pode tirar agora então a transformada Z dos dois lados estou fazendo um pouco de abuso de notação ver se vocês concordam que o H de Z pode ser isolado eu passo 1 menos Z menos 1 para o outro lado e aí então eu fico com tudo isso depois de ter sido convertido para discreto essa notação aqui que eu estou dizendo que é meio abusiva mas olha depois que você faz isso aqui você tem algo que está no domínio do tempo discreto que é após a conversão S para D lembra que de contínuo a gente converte para amostrado que é amostrado em um caso especial de um sinal contínuo e depois para discreto fato é interpretando isso daqui o que a gente obtém na invariança ao degrau é uma função de sistema que a gente pega a transformada de Laplace da função inicial H de S multiplica pela transformada do degrau 1 sobre S converte para o tempo discreto multiplica por 1 menos Z menos 1 certo é isso que nos dá o H de Z é melhor que a gente observe isso por um exemplo então vamos acompanhar aqui eu fiz isso para um sistema simples com um único polo aquele que a gente está usando como guia que é basicamente por exemplo o valor de A igual a 10 dá um polo em menos 10 e o período aqui de amostrage eu adotei como 0.01 então vamos transformar isso usando a invariança ao degrau tá certo olha diferentemente do impulso da invariança ao impulso que eu fiz a transformada de Laplace inversa do H de S aqui eu vou multiplicar pelo 1 sobre S que é a transformada de Laplace ao degrau e aí eu vou fazer a transformada de Laplace inversa por expansão e inflação parcial então aqui eu tenho dois polos um polo em S e outro em menos 10 eu vou calcular os resíduos então de cabeça se eu multiplicar por S vai sumir isso daqui jogando S igual a 0 vai dar 10 dividido por 10 dá 1 esse resíduo e agora se eu multiplicar por S mais 10 cancela fica 10 dividido por S apenas e aí se eu jogar S menos 10 fica 10 dividido por menos 10 que dá menos 1 então esse menos 1 é o resíduo do polo em menos 10 quem se perdeu nisso são regras práticas para se calcular o resíduo vocês podem fazer com calma e depois verificar se bate fazendo essa soma a gente retorna para a função inicial pois bem agora que eu tenho as frações simples eu posso fazer por exposição então como a gente já disse a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S é o próprio degrau unitário aqui eu tenho esse polo simples que dá uma exponencial certo e aí rearrumando isso é a mesma coisa do que 1 menos elevado a menos 10t u de t vamos agora converter isso para discreto no tempo substituindo onde tem t por nts eu não gosto muito dessa notação se vocês virem a parte que a gente discute as conversões de amostrada para discreto porque se a gente usar essa notação u de t na hora que a gente substitui fica n vezes tss a gente vai ficar permanentemente com esse tss aqui que não tem mais a ver então por isso que eu tenho no livro texto uma discussão que essas conversões elas precisam não serem basicamente entendidas como essa notação simples vocês devem ler lá porque que u de t quando converte para discreto converte direto para u de n para esse nosso caso aqui do t fazendo parte dessa exponencial aí sim eu posso pensar que a matemática aqui está resolvida se eu simplesmente substituir e como a gente já discutiu isso pode ser visto então como é elevado a menos 10 tss tudo isso elevado que é um número elevado a n pois bem então eu tenho um valor beta elevado a n isso daí eu sei a transformada z então é o número que aparece aqui como um polo certo então fazendo a transformada do u de n eu tenho 1 sobre 1 menos e menos 1 e a dessa exponencial eu tenho essa outra parcela aí notem que a gente vai multiplicar esse que é o q de z por 1 menos e menos 1 tá certo como foi explicado aqui então eu tenho essa multiplicação se vocês pensarem de onde vem a multiplicação a vem de que a entrada eu estou assumindo como sendo a do degrau u de n tá certo então esse 1 menos e menos 1 quando eu passo lá para o outro lado ele é esse fator que eu estou mostrando aqui então fazendo essa multiplicação né então aqui vai cancelar fica só 1 e aqui vai ficar no numerador desse cidadão e aí eu posso rearrumar dessa forma né fazendo a soma das duas para colocar sobre uma única fração e aí eu posso botar o z menos 1 em evidência é bem engraçado que quando a gente lidou com a z casada eu mostrei para vocês que às vezes é de interesse jogar fora esse delay tá certo porque esse delay não impacta na magnitude impacta só na fase mas a gente vai ver que aqui se você jogar fora esse delay você vai tirar de sincronismo de alinhamento o q de n no tempo discreto com o q de t no tempo contínuo então eu vou manter esse delay aqui nesse caso agora tá bom pois bem isso aqui então é um número né então se eu substituir o valor de a igual a 10 e ts 0.01 eu obtenho esse h de z e eu vou manter esse delay para a gente dar uma investigada aqui no código como é que ele é importante tá bom então eu fiz um script que basicamente vai pegar esses números que nós estamos adotando aqui eu vou usar o b de z incluindo o delay ou seja esse zero como aqui o comentário está dizendo depois eu vou retirar só para mostrar para vocês mas ele esse zero aqui diz que esse termo aqui esse número todo corresponde ao coeficiente do monômio z a menos 1 se eu não colocar zero ele vai pensar que é o z elevado a zero né mas aqui se eu colocar o zero esse termo aqui o número em si que eu quero ele é associado a z menos 1 e o a de z tem essa expressão aqui que engraçado aqui eu acho que eu estou errando porque eu tenho aqui que separar esse cara então um é o primeiro fator e o outro fator é esse número a elevado a menos 10 que está aqui tá certo tomara que isso daqui não vá quebrar meu código mas então agora o que é que eu vou fazer eu vou pegar a expressão do que seria a resposta ao degrau em tempo contínuo vou obter a resposta ao degrau fazendo a convolução da resposta ao impulso desse b dividido por a que eu já tenho com um degrau eu criei aqui um degrau com uns e é o que eu coloquei um degrau bem longo só para garantir que ele não acaba antes da convolução depois eu vou cortar aqui só o fator só a parte que me interessa para poder subtrair mas deixa eu ver agora então o resultado então vocês tem aqui em azul o q de t que está representando a resposta ao degrau do tempo contínuo e em x vermelho a resposta ao degrau em tempo discreto tá certo e aí a propriedade que a gente queria se manifesta se porventura eu tirar esse zero aqui e fizer desse jeito aí eu já tenho deixa eu só ficar super posto aí eu já tenho olha aqui uma falta de sincronismo né aqui ele não começa de zero porque eu tirei o delay e aí então o erro aumenta tá certo e aí eu vou manter então esse zero aqui em nosso exemplo tá certo tá bom então esse daqui seria o método da invariância ao degrau apesar dessa notação ser um tanto sofisticada vocês notam que ele é bem parecido com a invariância ao impulso e dá pra resolver com facilidade então quando a gente olha por exemplo pra essa tabela o método da invariância ao degrau vai ter né esse meu delay ele tem um numerador que é diferente daquele que a gente obtém pra invariância ao impulso lembra na invariância do impulso né eu tinha esse TS escalando então eles ficam com resultados diferentes apesar dos polos serem os mesmos né isso acontece porque eu tô num sistema simples né de primeira ordem então o polo da Z casada é o mesmo da invariância ao impulso que é o mesmo da invariância ao degrau né só tá mudando realmente o numerador da função de sistema H de Z e a gente vai ver na sequência então os outros três métodos os métodos que nós vimos anteriormente eram baseados em uma propriedade por exemplo invariância ao impulso ou invariância ao degrau ou mesmo a Z casada né que mapeava polos e zeros naquela forma específica agora a gente vai ver uma outra categoria de métodos pra fazer a conversão de H de S pra H de Z os quais são baseados em uma manipulação algébrica nós vamos substituir onde tem S na função H de S por uma função de Z nós já vimos que não dá certo né a transformada leão não dá certo transformar H de S fazendo S igual a um fator que multiplica Z por exemplo uma transformação S igual a 5Z isso não dá certo né porque a gente no domínio do tempo discreto a gente vai precisar andar na circunferência unitária então as transformações elas vão ter que ser diferentes vão ter que levar isso daí em conta tá bom e a gente vai ver backwards difference forward difference e a bilinear que também é chamada de Tustins pois bem a backwards ela é baseada em você aproximar a equação diferença a derivada por exemplo por uma diferença backwards a forwards também é similar são duas aproximações por exemplo que podem ser interpretadas do próprio cálculo numérico e a bilinear também tem essa interpretação como a regra do trapézio no cálculo numérico apesar de que aqui a gente vai dar uma interpretação diferente pois bem então essas backwards e forwards elas diriam assim para cada valor de S que você encontrar eu substituo por esse fator todo aqui essa fração que como eu disse é a função de Z nesse caso no caso da forwards a fração é diferente ou seja a função de Z é essa função aqui e a gente não vai ver esses dois metros porque eles são inferiores a bilinear no caso da bilinear olha como é que eu obtenho para cada valor de S que eu encontre eu substituo por duas dois que dividem o período de amostragem que multiplica Z menos um em termos de notação então fica o H de Z obtido pela bilinear é tu pegas o H de S que já está projetado e substituis onde tem S por essa expressão se tu não quiseres trabalhar com o período de amostragem mas sim com o inverso que é a frequência de amostragem também pode usar sem problema tá bom pois bem a bilinear é importante porque ela é a mais popular abordagem para projetar filtros IR que observem essas formas tradicionais de passa baixa passa alta ou seja que tenham esse platô fixo que é a banda de passagem e seja um passabanda e etc então há muitos métodos para encontrar o H de S nesse caso e a gente usa bastante a bilinear para esses casos específicos se olha que propriedade interessante o H de S é causal estável depois da gente aplicar a bilinear o H de S também é causal estável essa é uma propriedade por exemplo que a invariância é um impulso também é apresentável etc a gente procura isso porque imaginem a gente tem um H de S que é causal estável ou seja um filtro bem comportado e de repente você obteve um H de S que não é estável que tem um problema de instabilidade então essa é uma propriedade que a gente sempre procura e a bilinear atende outra que ela atende é o número de polos vai ser mantido ou seja se você tiver cinco polos no H de S você vai ter cinco polos no H de Z o número de zeros finitos não é mantido mas o número de polos é mantido e a ordem no final também é mantida então se eu tenho um H de S de ordem 5 eu vou ter um H de Z de ordem 5 pois bem esse mapeamento a gente vai ver que ele é não linear tá certo então a gente pode fazer o nosso H de Z ter exatamente o valor que H de S tem em uma determinada posição no plano S mas vai ser só essa a gente só consegue pelo mapeamento não linear mapear um ponto dizer assim esse bate direitinho e aí a gente normalmente escolhe a frequência de corte por exemplo do filtro passar baixo ou passar alto tá bom a gente vai ver isso nessa sequência então vamos só garantir que nós estamos seguros porque é simples esse método bilinear é substituir certo e aí essa expressão normalmente tem que fazer muita conta se a ordem por exemplo do S é quinta você teria o termo S elevado a quinta então teria que levar isso daqui a quinta mas usando computadores isso daí fica bem mais fácil eu vou ensinar vocês como usar a Matilabio que teve para deixar o computador fazer esse tipo de conta nós vamos investir tempo em ganhar uma boa noção dos conceitos por trás tá certo da transformada bilinear e quando eu digo aqui um ponto único não é que elas sejam biuníficas essas transformações mas eles basicamente vão fazer basicamente a gente observar que é um mapeamento você me dá um valor de E em Z e eu digo quem é que corresponde a esse valor em S e vice-versa tá certo e uma coisa que vale ressaltar é que o DC no S como a gente sabe sempre mapeia no DC no Z igual a 1 isso daqui vale para qualquer função de sistema em H de S e H de Z certo mas uma coisa que é inerente W linear é esse segundo seguinte ponto aqui o segundo que a máxima frequência que no caso discreto do tempo é π é quem mapeia a máxima frequência no caso analógico que no ômega em radianos por segundo é infinito então o ângulo aqui no caso π ele vai realmente corresponder a infinitos radianos por segundo então eu vou começar com exemplos simples e depois a gente vai evoluindo então se alguém projetou o H de S 1 dividido por S mais 2 e você sabe que a frequência de amostragem tem que ser 1 kHz então basta substituir olha como é que fica eu venho aqui em S e substituo por duas vezes a frequência de amostragem Z menos 1 Z mais 1 e aí eu tenho que fazer as manipulações fazer conta aqui para converter então e a gente pode observar aqui eu tinha um polo em menos 2 aqui no tempo contínuo e passei a ter um polo em 0.998 no tempo discreto eu não tinha um 0 finito mas agora a bilineame criou um 0 finito em menos 1 isso é comum ela cria vários zeros em menos 1 tipicamente e aqui eu tive que ajustar o ganho também para eu ter o mesmo ganho no nível DC por exemplo eu creio que seja o mesmo ganho deixa eu só verificar aqui é meio aqui se eu colocar igual a 1 então eu fico 1 mais 1 2 dividido por esse número pequeno e aí eu tenho que compensar já que aqui está no denominador esse número pequeno com o número pequeno aqui eu creio que dê certinho o mesmo ganho de meio pois bem como é que a gente obtém isso no computador tem uma diferença importantíssima para vocês notarem que no MATLAB a função bilinear ela usa a frequência de amostragem enquanto que no Octave é usado o período de amostragem então isso pode levar para uma confusão grande então vamos ver aqui se porventura eu chegar e projetar aqui vou usar bilinear no MATLAB então eu tenho aqui só para seguir o mesmo exemplo eu tenho 1 1 2 e aqui eu tenho 1.000 certo? então deixa eu só pegar ambos no caso aí eu peguei só o numerador tem que pegar os dois numerador e denominador tá certo? aí agora bora dar uma olhada no que acontece no caso do do GNU RAID Octave né? de novo né? vamos observar aqui que eu tenho que carregar o pacote de signo e aí eu tenho a bilinear trabalhando aqui 1 1 1 2 se eu colocar mil só para a gente observar olhem os números tá vendo esses números e esses números aqui outra coisa para observar tá vendo que aqui é 1 mais 0.998 z menos 1 enquanto que aqui é 1 menos 0 então só isso aqui já mostra que bagunçou tudo entendeu? então esse é um erro trivial que infelizmente acontece quando a pessoa está usando MATLAB ou Octave e aí tem que tomar esse cuidado de usar o período de amostragem quando eu faço 1 dividido aí bate certo? aí vocês veem que coincide com MATLAB tá bom? então fique atento para isso daqui é uma pena né? porque não dá erro não dá erro de sintaxe a sintaxe é tal que o terceiro número o terceiro parâmetro é um número mas a interpretação é totalmente diferente vamos ver agora um outro exemplo da transformada bilinear dessa vez adotando uma HDS que é de segunda ordem então dada uma frequência de amostragem de 10 Hz de novo a gente compõe o fator aqui 2 vezes FS ou então 2 dividido pelo período de amostragem TS e substitui aonde tem S então esse fator 2 dividido por TS Z menos 1 vezes mais 1 olha vai em S ao quadrado aí vai aqui em S e aqui também no numerador olha tem S então a gente substitui e aí depois é só fazer a conta eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês devem treinar fazer essa conta rápida porque ela vai aparecer ela vai aparecer em outras oportunidades certo então vamos só ver como é que a gente faz essa conta rápida né você está aqui nessa situação então você pega o maior deles o grau 2 e aí multiplica em cima e embaixo por esse denominador aqui certo então fica TS aí Z mais 1 tudo isso elevado ao quadrado multiplicando em cima e embaixo certo para que? para que você evite ao máximo fazer essas contas aqui detalhadas então vejam quando eu multiplico em cima e embaixo o que vai acontecer? vai cortar esse cara aqui com ele e depois esse cara corta com esse aí sobrevive aqui TS Z mais 1 é isso aqui e para esse não fica todo o fator TS Z mais 1 tudo isso ao quadrado aqui é a mesma coisa olha corta aí corta com esse e continua fazendo a conta aqui vai ficar mais esse termo fato é o computador ajuda como eu disse antes e a ideia aqui é chegar então no HDS final uma coisa para vocês observarem nesse exemplo é que eu tinha dois polos aqui e aí eu mantenho como a gente sabe o número de polos então a transformada bilinear mantém dois polos aqui eu tinha um zero finito e aqui a transformada bilinear me trouxe o que? três zeros finitos então é comum a criação de zeros tá bom? e a conclusão é que é uma operação simples a gente vai estar agora trabalhando para entender as suas propriedades understanding tem um type aqui então vamos ver agora uma outra facilidade que o computador dá que é a matemática simbólica então às vezes você não tem número e aí você quer trabalhar só com as variáveis então aqui eu estou dando um exemplo se eu tenho essas variáveis aqui no H de S que é o S o ômega N o Zeta que é esse cara o TS e eu também tenho o Z definido eu posso compor o H de S olha é quase uma escrita aqui olha ômega N ao quadrado o denominador aqui vem embaixo olha S ao quadrado mais 2S e tal e aí eu uso essa função do MATLAB de substituir para simplesmente substituir no H de S toda vez que tem S pelo que eu sei que a transformada bilinear me impõe depois eu posso simplificar e posso pretty é bonito né posso pedir para ele mostrar de uma forma bonita e aí a gente tem uma coisa parecida com S óbvio que não é igual igual né mas é parecido com isso daqui então eu sugiro que vocês treinem no MATLAB certo se tiverem acesso para saberem como usar matemática simbólica para economizar tempo por fim o último exemplo dessa série que é a dos mais simples essa a gente observa o mapeamento de um único ponto tá bem simplesinho como é que a gente vai interpretar a bilinear vamos supor que eu quero o valor que a bilinear me dá num ponto Z0 então eu quero saber quanto é que é o H de Z0 quanto é o valor da função de sistema no tempo discreto no ponto Z igual a Z0 como é que eu obtenho isso daí eu olho o valor que o H de S tem na hora que o S é igual a 2 dividido por TS Z0 menos 1 Z0 mais 1 então vou fazer um exemplo numérico se o Z0 é 3 mais J4 e o TS é meio segundo então o valor de S que essa conta da bilinear o mapeamento que a bilinear me oferece dá é 0.75 mais J025 então o que é que eu faço eu olho o valor da função de sistema nesse ponto S e digo que ele coincide com o valor que 3 mais J4 vai ter no plano Z então eu estou colocando aqui agora uma anotação que a gente vai usar no resto dessa discussão que é ao invés de chamar só HS e HZ a gente vai botar um subíndice Z para lembrar que isso daqui é o H de Z e um subíndice S para lembrar que isso daqui é o H de S leia assim a bilinear me diz que o valor do H de Z na hora que Z é 3 mais J4 é o valor que o H de S tem na hora que S é igual a 0.75 mais J 0.25 e aí avançando com esse mapeamento da bilinear bora ver tanto o que a gente acabou de ver que é sair aqui do Z eu te dou um valor de Z enquanto qual é o S correspondente mas invertendo isso passando o Z multiplicando e fazendo o Z isolar o Z também pode ser escrito como 2 mais TS vezes S 2 menos TS vezes S entenderam? então isso me permite por exemplo sair de um lado e ir para o outro e vice-versa então pensando aqui que a gente vai sair do Z bora definir 10 pontos no Z primeira coisa é a frequência de amostragem aqui é 8 Hz e o primeiro ponto aqui está no nível DC em Z igual a 1 e aqui é na circunferência unitária então eu vou uniformemente espaçando 2, 3, 4 todos esses ângulos aqui estão uniformemente espaçados no Z na circunferência eles coincidem com a circunferência quando eu agora mapeio usando essa expressão eu obtenho o valor de S que corresponde a esses valores de Z eu observo o 1 não dá nem para ver ele está aqui na origem aí eu ando aqui para as frequências positivas 2, 3, 4 então aqui não sei se dá para ver 2, 3, 4 e como é um mapeamento não-lineal o espaçamento vai ficando cada vez maior apesar de aqui ser o mesmo espaçamento entre o 3 e o 4 entre o 4 e o 5 aqui na transformada de Laplace aqui no plano S eu já tenho um valor que é de 4 a 5 é menor o de 5 a 6 é maior notem que o 6 aqui é a frequência mais positiva que eu cheguei se eu chegasse até o π esse π está lá no infinito então não dá nem para mostrar então se eu pegasse π aqui vocês iam ver que esse gráfico ia ter que ir lá para infinito quando eu vou para o 7 olha o que acontece é como se o 7 é a frequência mais negativa próxima de π é como se ele fosse lá do mais infinito ele reaparece aqui no menos infinito entenderam? então aqui fica o menos 7 e aí eu vou andando nas frequências negativas 8, 9 até 11 aproximando da origem como de esperar já que eu estou aqui num círculo então olha a mágica que a bilinear faz ela pegou como eu disse antes o eixo j ômega que tem um comprimento infinito e de uma forma não linear ela amassou ela comprimiu ela imprensou de tal forma que ele passou a caber esse eixo de comprimento infinito entre 0 e π olhando só para frequências positivas e o mesmo foi feito para as frequências negativas tá bom? bora ver o que acontece quando a gente aumenta só a frequência de amostragem notem que eu mantive os pontos aqui no eixo no plano Z certo? todos na circunferência unitária o que acontece se vocês olharem os valores aqui olha 150 irem passando para 2000 e tal é que o mapeamento faz com que o 2 o 3 o 6 vão ficando em valores cada vez maiores certo? então é um mapeamento dado pela bilinear mostrando que a amostragem com 150 faz com que o 6 agora corresponda a um valor maior que 2000 quando o 6 aqui numa frigorna de amostragem de 8 valia um pouco mais de 100 isso tudo em radianos por segundo então aqui o 6 é maior que 2000 radianos por segundo tá bom? então isso agora a gente vai sair de impor os números no eixo Z embora impor números agora no eixo S e aí a gente usa essa primeira transformação aqui para achar onde eles vão parar no eixo Z então aqui o que eu fiz eu peguei de menos 20 e fui até 20 andando aqui 1, 2, 3 tudo uniformemente espaçado aqui quando a gente mapeia agora no eixo Z olha como é que as frequências negativas começam aqui 1, 2, 3, 4 vão até aqui 6 onde 6 é o nível que corresponde ao DC aqui o 6 está aqui e depois continua nas frequências positivas 7, 8 e veja de novo o espaçamento que agora é uniforme aqui vai ficando cada vez maior quando tu vai aproximando as baixas frequências isso é natural quando tu vai aproximando do π a bilinear tem que fazer um esforço tremendo de fazer o eixo Jω caber dentro dessa faixa aqui da circunferência de 0 a π agora um outro conjunto de números eu agora fiz uma reta eu fiz uma reta y igual a x aqui a parte real sigma é igual a parte imaginária ω então ficou 1, 2, 3 até 11 aí notem os números de 1 a 5 que estavam no semiplano esquerdo essa metade esquerda do plano S todos eles estão dentro do círculo unitário o 6 ele está de novo mapeado bem aqui na origem em z igual a 1 então está dentro da circunferência unitária em z igual a 1 e à medida que tu vai para o semiplano direito com 7, 8 esses caras vão saindo do círculo e vão compondo aqui essa curva não é isso? e aí então vocês notam que uma reta o locus os lugares onde os pontos da reta no S são mapeados são essa espiral aqui no Z então essa espiral do Z corresponde a essa reta aqui tá bom? bem, então juntando essas visões dá bem para perceber que a bilinear precisa ser mesmo não linear e como ela faz a mágica de fazer caber o eixo J-ômega que tem uma extensão infinita dentro dessa extensão da circunferência unitária vamos discutir alguns outros fatos mais interessantes sobre a bilinear a gente já disse que o número de polos é igual e aí é dado por essa expressão que a gente acabou de ver nesse mapeamento se eu pegar um S0 específico um polo específico ele vai cair aqui então se o polo está no lado esquerdo ele vai ficar um valor menor de magnitude do que 1 tá certo? uma outra coisa que essa expressão aqui dá para observar pensem só se o TS é feito muito pequeno tornando ele próximo de 0 essa segunda parcela aqui vai desaparecer vai ficar 2 essa segunda parcela aqui do denominador é a mesma também desaparece e o 2 predomina e aí 2 dividido por 2 dá 1 então o que acontece se eu tinha um polo mas na hora de mapear usaste o TS muito pequeno ele vai acabar indo para 1 da mesma forma se tu usas um TS muito grande o valor de TS sendo tão grande a ponto de o 2 ser irrisório vai cancelar TS com TS vai ficar menos 1 então se o TS é muito grande tu vai ter todo mundo mapeado e menos 1 o que é um TS muito grande é que a frequência de amostragem ficou muito pequena então a frequência de amostragem muito pequena faz com que a gente jogue todo mundo para z menos 1 que é a maior frequência que basicamente tu pode representar que é correspondente a frequência pi pois bem uma outra coisa que eu queria discutir é que existe alguns fluxos de projeto onde esse valor de TS pode ser feito arbitrário ele pode ser entendido como arbitrário porque a gente sai do tempo normalmente que a gente tem uma especificação em tempo por exemplo contínuo aí usa o TS uma vez e depois usa ele pela segunda vez quando a gente usa essa segunda vez cancela então se a gente escolher o valor de TS 100 acaba cancelando se for meio acaba cancelando e aí ele não tem impacto e aí alguns livros falam disso e eu quero que vocês comecem percebendo a razão disso ser verdadeiro tá bom? então vamos lá a gente sabe que o TS influencia mas em alguns fluxos de projeto ele vai acabar sendo cancelado tá bom? outro fato é que a bilinear cria aqueles zeros extras em menos 1 então aqui eu estou dando outro exemplo se tu tens aqui é 1 dividido por S mais 3 um polo em menos 3 e quando tu faz a bilinear ela cria esse zero aqui que não havia no H de S ela cria um zero finito no Z então o H de Z tem um zero aqui em menos 1 então é comum ela criar zeros agora vamos fazer mais matemática e observar aquele que eu chamei de não linear mapeamento em inglês é costume chamar warping certo? então essa que é a função que mapeia de uma forma não linear a circunferência unitária no eixo J-ômega agora vai ser estudada vai ser estudada de uma forma mais matemática e como é que a gente vai fazer isso? é fácil a gente está interessado não mais no plano S como um todo a gente está interessado no eixo imaginário no J-ômega então a gente vai substituir onde tem S por J-ômega e no caso do Z a gente quer só os números que tem magnitude unitária então a gente vai escrever Z como sendo só uma fase cuja magnitude é unitária agora a gente vai substituir esse valor de S e esse valor de Z no que seria a função de mapeamento da bilinear então J-ômega aqui olha em S é igual a duas vezes o Fs ou então dois dividido pelo período de amostrage o Z eu vou substituir por A elevado a J-ômega então fica E elevado a J-ômega menos 1 dividido por E elevado a J-ômega mais 1 está aqui agora eu tenho um truque que é o seguinte se eu colocar em evidência metade do ângulo quando eu tenho essas expressões eu posso reescrever como sendo um seno e se eu fizer a mesma coisa aqui quando eu tenho uma soma eu posso escrever como cosseno então eu vou usar esse truque depois vocês dão uma olhada que é basicamente só uma manipulação algébrica para reescrever essas duas expressões de tal maneira que tem um seno e um cosseno é legal seno de teta sobre 2 dividido por cosseno de teta sobre 2 é a tangente de teta sobre 2 certo então quando eu faço isso eu posso depois de cancelar aqui J com J eu posso dizer que o ômega em radianos por segundo é 2 dividido pelo período de amostragem a tangente do ômega em radianos do tempo discreto dividido por 2 isso é chamado então do warping da bilinear é como ela mapeia na hora que tu usas a bilinear é isso que ela faz com as frequências as frequências em radianos vão ser mapeadas em radianos por segundo dessa forma então se nós pegássemos essa fórmula ela podia explicar o que está acontecendo quando eu saio aqui de ômega igual a zero e chego em ômega igual a zero aqui eu saio por exemplo de ômega igual ômega maiúsculo o ômega do tempo discreto ômega igual a pi sobre 2 olha aqui o 4 e chego nesse outro ômega então quanto é o valor que aparece bem aqui nesse ômega em radianos por segundo agora a gente sabe calcular esse valor vai ser 2 dividido pelo período de amostragem então eu pego aquele ângulo que no caso no meu exemplo era pi sobre 2 divido por 2 tiro a tangente de pi sobre 4 e faço essa conta tá bom então essa daqui vai ser uma expressão bem importante que é imposta pela bilinear e aí se a gente usá-la para alguns valores significativos a gente pode ver como é que ela mapeia e aí uma confusão que às vezes a pessoa faz é o seguinte existe uma fórmula que é o que converte uma frequência linear em frequência radianos por segundo essa a gente vê no ensino médio existe a imposição feita pela bilinear e ainda existe uma outra que a gente vai ver adiante que é aquela expressão fundamental que relaciona o tempo discreto no contínuo então não se confunda aqui a gente vai estar olhando agora como é o mapeamento imposto pela bilinear tá bom então bora pegar alguns valores vamos pegar em termos de hertz frequência linear zero nível DC metade da frequência de amostragem que é chamada frequência de next e frequência de amostragem quando a gente converte para radianos por segundo isso vira multiplicando por 2π vira πfs e aqui 2πfs e aí o infinito também vai representar porque agora eu vou mostrar para vocês o que acontece com esses valores o zero mapeia no zero eu devia ter uma setinha aqui zero indo para zero mas se a gente for usando essa fórmula olha o que vai acontecer com π sobre 2 ele vai mapear em 1.57 desculpa 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 π sobre 2 é igual a 1.57 desculpa isso daqui está em radianos mas o π vezes fs é que mapeia sempre para 2 como é que eu sei que isso mapeia para 2 é porque basicamente eu estou substituindo πfs bem aqui olha e aí vai cancelar fs com fs aí vai ficar π dividido por 2 então quando eu vejo o arco cuja tangente é entenderam e aí eu boto 2 para o outro lado eu verifico que é 2 então fazendo pelo outro caminho você pega 2 aqui substitui aqui quanto é a tangente de 1 então a tangente de 1 vai ser π sobre 2 certo e aí eu multiplicando por 2 vai dar o π vezes fs aqui multiplicando por 2 fs então isso é um número que sempre vai ser uma piada independente do quanto é o valor do fs quando tu tiveres π vezes fs aqui no tempo contínuo usando a bilinear ele vai chegar aqui no discreto em 2 da mesma forma essa frequência de amostragem que é o 2π fs em radianos por segundo vai mapear em 2,5 radianos e como eu falei o infinito mapeia em π então de novo se a gente for andando aqui em radianos eu venho andando aqui em radianos aí eu passo π sobre 2 e chego em 2 quando eu tiver aqui basicamente eu posso dizer que esse ângulo esse ângulo que tem 2 radianos corresponde exatamente a π vezes fs e quando eu chegar no ângulo que tem 2,5 radianos ele corresponde a 2π fs radianos por segundo tá bom então pela última vez aqui vamos supor que o valor que eu tenho aqui é 150 então quando eu pego por exemplo π vezes 150 digamos que seja aproximadamente 450 alguma coisa assim um pouco maior então se eu viesse aqui ele vai mapear certinho em 2 radianos da mesma forma eu venho aqui no fs calculo quanto é que é π vezes fs ele vai mapear quando eu vier pra cá em 2 radianos certo? é isso que esse eixo está dizendo tá bom? e 2π fs mapeia sempre em 2,5 tá bom vamos agora ver outro exemplo do que acontece quando a gente usa bilinear se a gente assumir meio hertz ou seja o período de amostragem é 2 segundos olha o que acontece com as larguras de banda que são uniformes no tempo contínuo opa desculpa elas vão mudando de tamanho por essa tangente ter essa relação se a gente plotar o radiano aqui pelo ômega em radianos por segundo na ordenada e assumindo por conveniência que o TS é 2 de tal maneira que cancela 2 com 2 e fica só a tangente de metade do ângulo então eu dou um ângulo vejo quanto é a tangente de metade dele e vejo que essa curva aqui ela é não linear e a gente vai então observar como eu já disse várias vezes que quando se anda de uma forma linear em um domínio não se anda no outro domínio de forma linear porque a bilinear tem essa tangente essa operação não linear outro exemplo ainda vindo aqui dessa forma a gente está interpretando ela de várias maneiras porque ela é importante vamos considerar agora se a gente pegar o ômega e como ele é um ângulo a gente pode repetir de 2π em 2π certo? então aqui vejo de menos π por exemplo a π e aqui se eu somar 2π aqui ao zero então bem aqui ao zero se eu somar 2π eu estou aqui localizado se eu subtrair 2π eu estou aqui então se quiser pode observar que para um determinado valor por exemplo eu estava aqui em 2.433 radianos que é esse valor desse quadradinho aqui na abcissa se eu somar 2π eu vou para 8.716 estou aqui então é o mesmo valor da ordenada que é 540.4 e se eu subtrair π eu vou para menos 3.8 estou aqui se eu subtrair desculpa não π mas 2π se eu pego esse ângulo aqui que é 2.4 subtraio 2π vou para menos 3.8 e aí eu tenho também 540.4 então a gente pode concentrar como feito no plot anterior esse plot está concentrando basicamente só aqui na reta azul e aí a gente acaba vendo qual é o comportamento dela comportamento é aquele eixo que é de menos a mais infinito ele foi comprimido para ficar de menos π a π dá para ver aqui pela reta azul que é o comprimido menos ao mais infinito então quando eu ando aqui desculpa pelos ângulos a medida que eu vou me aproximando de π olha essa assíntota vai lá para infinito converge para infinito e quando eu vou me aproximando de menos π a assíntota converge para menos infinito que é de novo uma outra visão do que a gente vê aqui nesses círculos quando eu vou me aproximando 5, 6 aí vai para mais infinito e quando eu vou por esse outro lado 11, 10, 9 das frequências negativas 7 vai chegando próximo do menos π isso daqui vai para menos infinito então é isso que basicamente está sendo mostrado de outro jeito aqui nessa figura e aí se eu pegar um valor específico por exemplo de 2,5 radianos e plugar aqui então eu vou ver que isso corresponde certinho a minha frequência de amostragem multiplicado por 2π que aqui no nosso caso é 100 então se eu fizer 100 vezes 2π dá esse valor e se eu pegar 2,5 e jogar aqui nessa fórmula com esse valor de t s dado por essa frequência de amostragem também eu encontraria o mesmo valor isso eu já falei e é o mapeamento que a gente mostra nessa reta bem aqui que sempre 2π fs radianos por segundo mapeia em 2,5 radianos pela bilinear mais um exemplo é pegar o HDS aqui que tem 3 polos eu peguei um HDS que é meio maluco ele não segue a cara de um filtro passa abaixo só para a gente observar tem um pico que é justamente na frequência de 10 radianos por segundo imposto aqui por esses polos que estão em 10 olha isso daqui o polo está em menos 1 mais J10 e o outro é menos 1 menos J10 então esse pico aqui em 10 radianos por segundo é por esses polos aqui quer dizer tem um pico em menos 10 radianos por segundo e outro pico em mais 10 radianos por segundo mas o fato é nessa frequência que é 1.6 hertz eu tenho esse pico aí agora vamos ver aqui ela plotada aqui no tempo contínuo esse plot aqui é do tempo contínuo está certo está aqui indo eu plotei isso até 16 mas isso vai até infinito mas observem que o pico está bem aqui 1.6 agora vamos ver o mapeamento desse HDS no HZ escolhendo diferentes frequências de amostragem quando eu escolho uma frequência de amostragem de 1 se lembra então que sendo a frequência de amostragem de 1 o valor que eu tenho aqui na abcissa é a frequência sempre normalizada então esse cara que é em 1 ele é basicamente interpretado como a frequência de nike então lembrem que a frequência que olha lá anotem esse cara que é a frequência de amostragem ele vai para 2.5 2.5 desculpa o que a gente vê se tu começar aqui olhando o que a bilinear faz ela pega a frequência de amostragem quando a gente está na escala linear em hertz e mapeia em 2.5 radiano então fiquem com isso na mente que aí esse cara aqui que está em 1 ele vai ser mapeado em 2.5 2.5 radianos por que a gente não está enxergando o valor maior que 2.5 aqui porque a gente está dividindo essa frequência normalizada vocês sabem que a convenção do MATLAB é dividir por pi então esse cara bem aqui é 3.14 esse cara e o 1 ele está em 2.5 certo e o 1.6 1.6 é o pico que está então um pouco acima dessa frequência de 1 certo então está tudo ficando bem próximo aqui deixa eu voltar aqui para ver eu venho andando aqui vai aumentando 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 quando eu estou em 2.5 radianos eu encontro a frequência de amostragem depois eu vou andando vou andando encontro o pico não é assim e depois eu encontro o infinito que foi uma piada aqui em pi radianos que no caso aqui normalizado é 1 então eu empurrei muito para a direita se eu pegar o fs igual a 3 notem que o pico já volta um pouco mais aqui a esquerda e assim eu vou fazendo aumentando 5 7 e esse pico está de certa maneira andando aqui para a esquerda entenderam e aí então a gente observa que a bilinear ela não é muito boa de manter por exemplo essa subida mais íngreme depois dessa descida aqui quase que exponencial ela não está conseguindo fazer isso aqui vocês estão notando mesmo com a frequência de amostragem maior aqui melhorou um pouco talvez aqui está mais íngreme realmente essa em 7 Hz é melhor aproximação do que essa aqui talvez entenderam? porque com a frequência de amostragem aumentando a gente acaba trabalhando uma zona mais próxima a linear da frequência de amostragem vê se vocês concordam eu tenho uma curva aqui que está altamente saturada nas assíntotas aqui então quando é que a bilinear é mais fiel na reprodução da resposta em frequência? quando tu estás operando bem aqui se tu estás operando aqui por esses ângulos ela pode ser considerada muito mais linear do que quando tu estás próximo do pi menos pi então se a gente quer mais fidelidade a gente normalmente vai usar uma frequência de amostragem grande o suficiente para evitar essas proximidades da saturação que deturpa bastante a nossa resposta em frequência tá bom? eu vou continuar agora o exemplo anterior mantendo o mesmo H de S notem que é aquela função que a gente tem em 3 polos então esses polos aqui acabam fazendo pico em 10 radianos por segundo e menos 10 radianos por segundo esse par de polos aqui mas agora para que vocês ganhem intuição eu não quero usar apenas os eixos de frequência como a gente estava fazendo quero que vocês deem uma olhada em todo o plano então fica aqui todo o plano Z certo? aqui é a parte real desse plano Z quer dizer o Z aqui é real e aqui a gente vê a imaginária então está aqui real e imaginária certo? então aqui são os valores de Z e aqui são essas funções a magnitude delas e eu também calculei em dB e aí aqueles polos eles aparecem como esses vulcões certo? os zeros ali menos 1 eu tenho aqui um zero duplo e eu poderia até ter feito aqui ao quadrado deixa eu ver se isso daqui poderia ter feito S menos 1 ao quadrado mas o fato é que eu tenho quando agora a gente olha por onde vai a circunferência unitária esse caminho em preto aqui então esse caminho em preto é aquele que eu estou observando aqui olha só convenientemente usando as frequências positivas andando já na circunferência unitária de uma maneira mais simples mas é bom desenvolver essa intuição olha quando a gente sai daqui de 1 Hz de frequência de amostragem e vai andando aqui para 3 5 e finalmente no canto inferior direito 7 Hz a gente vai vendo como essas respostas em frequência aqui simplificadas nos permitem que a transformada bilinear fica diferente principalmente quando a gente olha valores muito pequenos do FS e aí eu queria que vocês rememorassem que se o período de amostragem é muito pequeno ou seja a frequência é muito grande fica todo mundo mapeado em Z igual a 1 então vamos ver onde é que está o Z igual a parte imaginária é 0 então é bem aqui e o Z igual a 1 é esse cara bem aqui certo quando a gente usa uma frequência de amostragem pequena não está talvez dando para ver tão bem a figura mas eles movem para uma posição aqui mais próxima do Z igual a 1 certo e à medida que a gente vai fazendo o contrário usando uma frequência de amostragem muito pequena que seria o período de amostragem muito grande aí eles vão todos sendo mapeados para Z igual a menos 1 que seria esse lado aqui de novo andando na parte imaginária igual a 0 do Z seria menos 1 tá bom então fiquemos atentos a isso é claro a influência do período de amostragem mas agora por mais estranho que pareça nós vamos ver uma metodologia de projetos de filtro digital que não usa essa escolha do período de amostragem ela é irrelevante então deixa eu tentar explicar o porquê primeiro provocando vocês eu pergunto vem cá escolher essa frequência de amostragem é importante ou não e a resposta é depende de como vai ser usada essa bilinear então depende dos passos adotados depende do fluxo do projeto essa que é a resposta correta os exemplos anteriores mostraram o impacto da EFS e agora a gente vai começar a entrar numa parte onde é o projeto do filtro digital que nos interessa e a gente vai mostrar uma metodologia onde o valor do EFS escolhido cancela e aí não tem influência no projeto antes eu queria que vocês atentassem para três fatos que aí vão levar vocês a entenderem bem a resposta para essa pergunta o primeiro é que o valor do EFS adotado para bilinear pode ser diferente daquele adotado na hora que a gente implementa o filtro digital quando a gente usa por exemplo chips de conversar analógico para digital digital para analógico bota o filtro no microprocessador e implementa ou seja naquela hora a gente escolhe uma frequência de amostragem que pode ser diferente da frequência de amostragem da bilinear isso é importante tá bom quando isso vai ser digamos usado frequências diferentes a gente vai usar esse EFS prime esse EFS linha vai ser usado para frequência de amostragem adotada na transformação bilinear e quando não tem o linha o prime aqui vai ser EFS adotada quando a gente está realmente implementando usando isso por exemplo um filtro digital com uma determinada frequência de amostragem é essa daqui a anotação a outra coisa que eu já falei é que o valor do EFS linha ele pode ser cancelado nesse caso é que o povo usa meio ou um por conveniência a gente só evita valor muito pequeno ou muito grande porque pode dar um erro numérico mas tirando o erro numérico num passo intermediário se a gente seguir todos os passos vai cancelar então independe quando nessa metodologia o EFS linha realmente cancela a gente pode escolher qualquer valor de uma forma arbitrária desde que não seja muito grande muito pequeno a outra coisa é o seguinte que tem vezes que a gente não vai cancelar eu já falei que tem que olhar para o que seria os passos que a gente adota no projeto o fluxo dele então em controle quando a planta por exemplo que a gente quer discretizar normalmente o pessoal chama de GDS ela já está dada esse tipo de aplicação onde tu só vai aplicar bilinear numa planta que já é dada alguém já chegou e modelou e GDS é aquele GDS aí não vai cancelar e é importante escolher o EFS normalmente a gente tem que escolher ele grande grande o suficiente eu vou depois explicar com mais clareza esses eixos aqui mas lembrem que eu já tinha discutido os três primeiros os três primeiros a gente no slide anterior discutiu que é quando a gente mapeia usando a bilinear então eu venho do tempo contínuo eu uso a bilinear e vou para o domínio aqui do tempo discreto quem me levou por essas setinhas foi a bilinear mas eu também tenho a chance de mapear por exemplo do discreto para o contínuo ou vice-versa usando uma outra fórmula que não é da bilinear a bilinear está aqui em vermelho mas eu posso usar aquela expressão fundamental quando é que eu uso essa expressão fundamental quando eu tenho um filtro HZ que vai ser implementado num sistema que usa a amostragem periódica e essa expressão que relaciona o tempo contínuo com o tempo discreto então esse tipo de diferentes frequências de amostragem o FS linha e o FS e o fato da gente poder sair do tempo contínuo para o discreto usando uma função e depois do discreto para o contínuo usando outra outra fórmula isso confunde bastante eu quero que vocês fiquem atentos tá bom então quando o cara olha por exemplo para essa o pi sempre é mapeado em Nyx sempre porque é isso que essa expressão aqui diz que é a expressão fundamental na bilinear isso não acontece certo na bilinear olha o que que acontece o Nyx vai cair em dois radiantes ah isso é bem estranho né porque vejam na outra expressão o Nyx cai em pi radianos vocês estão entendendo na bilinear o Nyx que vem por aqui vem por aqui o Nyx está aqui nessa frequência FS linha e ele cai em dois entenderam então a gente vai abordar agora um pouco mais dessa teoria e aí também quando a gente concentra em projetar um filtro digital ou seja a gente não está falando de aplicação de controle onde o GDS já é dado o HDS já é dado não vamos projetar um filtro certo a gente quer projetar um filtro digital da forma indireta então nesse caso a gente vai se preocupar em fazer o pre-warping das frequências tá bom então bora discutir o que que é isso primeiro é o pre-warping vai ser tal que a gente vai querer quando o filtro H de Z notem que eu estou usando o sub-índice para lembrar já que aqui dentro sumiu o Z né então o H de Z certo na hora que eu mapeio ele do tempo discreto para o tempo contínuo essa maneira aqui de expressar vocês vão ver que ela vem da expressão fundamental né olha lá o que eu quero fazer eu quero mapear o ômega substituindo E elevado a J ômega no tempo discreto por eu passo a frequência de amostragem dividindo ela vira o período de amostragem aqui multiplicando do outro lado então substituir o ômega maiúsculo por ômega D vezes TS certo eu quero que isso seja aproximadamente o que o meu filtro em tempo contínuo tinha para uma determinada frequência que eu estou chamando de ômega A tanto esse ômega D em radianos por segundo quanto esse outro em radianos por segundo tá certo bora ver agora então eu sei que essa anotação talvez esteja complicada eu vou tentar elaborar mais para vocês saírem entendendo ela com perfeição pois bem o que a gente faz com esse pre-warp vai depender se a gente tem especificação do nosso filtro no tempo discreto ou no tempo contínuo no tempo discreto normalmente então a gente vai ter vamos pegar um filtro passa baixa por exemplo o que seria o final da banda de passagem o início da banda de rejeição ômega P e ômega R a atenuação na banda de passagem atenuação máxima e a atenuação mínima na banda de rejeição quando a gente tem uma especificação do filtro em tempo contínuo a gente tem as mesmas frequências aqui eu estou colocando em hertz por exemplo só para especificar que é em tempo contínuo mas eu também preciso saber se alguma frequência de amostragem já foi determinada para o hardware ou seja se a hora que o filtro HZ foi implementado em hardware se eu já tenho um FS pré-definido então eu tenho que saber quanto é que é esse FS aqui tá bom então isso era o que eu falei adiante que alguns livros textos sempre assumem que o FS vai ser cancelado fora porque eles estão restritos a esse fluxo de projeto onde esse fato ocorre que é tipicamente para projetar filtro IR mas aí eu quero que vocês fiquem mais espertos do que os leitores desatentos desses livros e fiquem atentos de que a gente na verdade vai distinguir dois valores de FS e observar quando é que esse primeiro aqui cancela tá bom que ele não é sempre então eu tentei aqui elaborar passo a passo o que acontece vamos pegar a primeira pergunta os requisitos do filtro foram dados em tempo discreto que é esse FAI maiúsculo se for a resposta sim a gente pula esse passo se não a gente tem que converter do tempo contínuo que é esse FAI minúsculo no tempo discreto pra isso a gente vai usar a expressão fundamental por que ela? porque ela é que relaciona o tempo contínuo com o discreto entenderam? nesse momento agora não tem nada de bilinear nesse passo dois não tem nada de bilinear a gente tá relacionando o tempo contínuo com o discreto então a frequência de amostragem que a gente usa não tem o prime aqui é a frequência de amostragem que vai ser usada por exemplo no RAR tá bom agora eu tô finalmente quando eu chego no passo três a entrada dele já é a especificação no tempo discreto é aqui é que a mágica funciona da gente poder arbitrar o valor que a gente quer de uma nova frequência de amostragem por causa do seguinte nesse caso eu vou usar a bilinear nesse caso eu posso eventualmente escolher um valor como meio porque que meio é bom porque daí ele cancela ali com aquele 2 vezes fs então fica mais facilzinho não faz uma conta e aí a gente vai pegar todas as frequências que a gente tem né de agora notem eu já tô no tempo discreto e eu vou mapear pro tempo contínuo mas levando em conta o warp inerente da transformada bilinear que é aquela fórmula que tem a tangente beleza agora eu mapeei vamos supor que eu tivesse um filtro né que o requisito fosse eu quero que a minha frequência da banda de passagem seja π dividido por 4 a de rejeição né π dividido por 3 o que é que eu teria feito né eu teria pego π dividido por 4 e π dividido por 3 mapeado via pre-warp em frequências algum valor em radianos por segundo né pra banda de passagem e algum valor em radianos por segundo pra banda de rejeição aí sim eu projeto o HDS porque eu tenho né maneiras de projetar filtros em tempo contínuo usando por exemplo o battlework e aí ele vai obedecer essa minha descrição né que é basicamente em tempo contínuo com pre-warp e usei nessa hora que eu usei a bilinear usei uma frequência de amostragem que não foi a mesma eventualmente usada aqui no espaço 2 tá bom agora que eu tenho meu filtro né HDS eu pego e aplico a bilinear e é nessa hora que cancela notem que eu usei a frequência de amostragem já uma vez aqui certo é eu faço pre-warp e depois que eu uso a bilinear eu cancelo essa frequência de amostragem vai embora e eu tenho agora um filtro H de Z aí olha nota o que é curioso agora esse H de Z ele pode ser implementado em hardware com uma frequência de amostragem talvez diferente daquela FS prime que eu usei aqui e isso se sou confuso para vocês não esqueço né o que acontece é eu tenho na hora que eu converto de tempo contínuo para discreto eu tenho um grau de liberdade que é eu vou trabalhar agora em radianos e vou me esquecer do tempo contínuo em radianos por segundo eu vou faço o meu melhor filtro em radianos que é no tempo descreve e depois é arbitrário para qual frequência eu vou mapeá-lo entenderam? para qual frequência eu vou mapear passa a ser arbitrário pelo seguinte vamos só ver aqui eu venho eu venho de lá com um H de Z pensem agora que a gente está trabalhando no tempo discreto aí eu projetei um bom filtro ele aqui no tempo discreto notem que esse ômega aqui é em radiano ele faz por exemplo uma determinada vamos dizer que aqui é a resposta em frequência dele pega só a magnitude digamos que ele seja um filtro passa a banda isso daqui seja sei lá π sobre 6 isso daqui seja π sobre 3 as duas frequências de interesse e esse cara aqui seja um ganhão vejam só dado esse filtro digital não interessa como eu cheguei nele não interessa se eu cheguei nele projetando por exemplo com FS' igual a 0.5 hertz certo? não interessa o que eu posso sempre fazer agora é usar a expressão fundamental que liga tempo discreto no tempo contínuo e mapear isso do jeito que eu quero certo? então eu venho para cá então esse cara agora aqui é o jω e como é que eu obtenho esse cidadão? eu faço a conta que eu quiser eu pego esse FS aqui e digo que ele é por exemplo 1000 então esse cidadão aqui vai mapear isso daqui vai ser ω em radiano por segundo então esse π sobre 6 vai ser 1000 π dividido por 6 esse outro aqui vai ser 1000 π dividido por 3 e se eu dissesse não, mas eu quero outra frequência de amostragem eu não quero mais 1000 eu quero por exemplo 1 mega então eu quero 3 se eu dissesse eu quero 3 hertz ao invés desse 1000 aqui então eu tenho 3 vezes aqui ao invés desse 1000 eu tenho 3 vezes vocês percebem esse grau de liberdade? é isso que acaba por confundir eu posso usar uma frequência de amostragem então na hora que eu já estou lidando com o filtro em tempo discreto acho esse cara que é basicamente o H de Z e depois uso outra tá bom? então é isso aqui que eu quero que vocês entendam que não vai ser o que a gente vai usar se porventura for uma aplicação de controle onde o H de S já é dado tem que ser aquele H de S mas se tu tens flexibilidade tu que projeta o teu H de S que é isso que acontece bem aqui tá vendo no passo 4 e depois tu joga ele pro domínio do tempo discreto no passo 5 ora então aqui a gente manifesta isso de poder cancelar a frequência de amostragem adotada tá bom? agora treinar isso daí que com o exemplo fica mais claro então a gente vai fazer um projeto baseado em especificações que já estão no tempo discreto o objetivo é um passo abaixo a gente vai usar um Butterworth e a aproximação tem que ser tal que na banda de passagem a gente vai ter a frequência π sobre 5 radianos a banda de rejeição 3π sobre 10 a máxima atenuação na de passagem é 4db e a mínima na banda de rejeição é 10db tá bom? então se eu colocar naquela anotação de usar o φ maiúsculo eu tenho então as minhas duas frequências e as minhas duas atenuações já no tempo discreto e agora eu vou passá-los para o tempo contínuo não esqueçam a bilinear é um método indireto métodos indiretos passam pelo projeto de HDS para depois ter o HZ tá bom nessa hora olha aqui eu nem me preocupei em quanto é a frequência de amostragem do hardware na verdade o meu chefe nem especificou ele não disse não tem problema eu vou implementar um filtro digital então nessa hora o FS linha ele é arbitrário eu vou escolher como meio por conveniência e eu vou mapear esses caras usando não se confundam quem é que eu vou mapear daqui pra cá eu tô saindo de um tempo de discreto pra contínuo eu poderia ter usado aquela expressão fundamental mas olha a sacada qual é eu sei que a bilinear vai implementar o warping a gente já viu esse que seria o eixo não linear ou transformação não linear que ela implementa então eu vou pré eu vou desfazer antes pré-distorcendo as frequências pra depois elas caírem no lugar que eu quero então vamos ver esse exemplo de pre-warp vamos lá olha eu sei como eu escolhi convenientemente o FS de meio a transformação vai ser dada por deixa eu só mostrar essa fórmula desculpem voltar muito mas essa é a fórmula que a gente deduziu aqui olha o ômega isso daqui vem da bilinear em radianos por segundo vai ser duas vezes a frequência de amostragem então se eu escolho meio isso daqui vai ser 1 e aí vai ficar então ômega igual a tangente do ômega em radianos dividido por 2 pois bem isso aqui eu vou pré-utilizar então eu tinha um valor aqui por exemplo naquela eu acho que era π sobre 6 se eu quero a banda de passagem π sobre 6 eu vou encontrar qual é o valor em ômega de tal maneira que quando essa expressão foi empregada inerentemente pela bilinear ele bote em π sobre 6 onde eu queria entendeu então vamos ver como é que isso vai acontecer aqui nesse nosso exemplo no Beryl essa minha não era π sobre 6 desculpa era π sobre 5 quando eu calcular em radianos por segundo dá 0.325 não esqueça que aqui a frequência de amostragem já foi cancelada por isso que ela não está aparecendo mas isso daqui em radianos por segundo e a de rejeição que era 3π sobre 10 quando eu faço a tangente desse ângulo dividido por 2 dá 0.509 em radianos por segundo então agora a minha conversão no tempo contínuo vira 0 aqui eu devia ter posto o fs aqui mas vira 0.325 que é a banda de passagem em radianos por segundo 0.509 que é a banda de rejeição em radianos por segundo 4 que é em db a banda de passagem e dash que é a atenuação mínima na banda de rejeição tá certo aí eu venho aqui encontro o hds e depois eu uso o hdz é obtido fazendo a bilinear e aí eu encontro um hdz que olha a mágica bem bacana a frequência da banda de passagem é exatamente o π sobre 5 a banda de rejeição é o 3π sobre 10 entenderam? tá então vamos estudar o código MATLAB que faz isso então eu começo deduzindo aqui definindo desculpem a banda de passagem a banda de rejeição e as duas atenuações notem que elas estão em db eu adoto arbitrariamente como meio agora eu mapeio do tempo discreto para o tempo contínuo usando a fórmula de warping na verdade esse processo aqui é o pre-warping eu projeto o filtro analógico usando essas frequências notem que aqui é em radianos por segundo e eu digo que é no s senão ele vai projetar aqui usando o z mas eu digo que é um tempo contínuo que eu estou interessado aí eu pego o b de s e o a de s esse daqui se eu olhasse é um filtro contínuo no tempo tem essa função de sistema o numerador dividido pelo denominador eu converto esse cara em bilinear quando eu digo converter em bilinear basicamente o que essa função está fazendo é isso aqui substituindo onde tem s por essa função aqui de z tá bom? então eu obtenho agora um valor em z que quando eu ploto isso dá certinho aquilo que eu queria olha eu vou mostrar que dá certinho porque eu vou olhar o valor no domínio do tempo contínuo que tinha a frequência de corte tá vendo essa cutoff frequency aqui olha é uma frequência né que está aqui olha no tempo contínuo então eu vejo quanto é o valor dela depois eu mapeio né é os valores que ele tem no z ômega p na banda de passagem e no ômega r certo de tal maneira que eu posso comparar e ver que eles são os mesmos então eu sugiro que vocês estudem esse código né pra vocês verem que esse pre-warping é que foi responsável por isso eu vou usar os outros exemplos agora eu queria fechar dizendo o seguinte tá vendo todos esses passos que vem aqui desde mapear fazendo pre-warping até projetar o filtro em tempo contínuo depois substituir S por aquela função de Z tudo isso o MATLAB pode fazer numa tacada só desde que tu diga pra ele então é isso que eu estou dizendo aqui com esse comentário deixa o software fazer todo o trabalho pesado usando o Butter dessa forma quando eu não digo pro Butter fazer o projeto no tempo contínuo e digo olha faz o projeto no tempo discreto dentro dessa função Butter já tá todo esse passo maluco aí que a gente fez ou seja eu vejo a ordem do filtro Butterworth colocando aqui os valores né e aí notem eu tô colocando os valores que são os próprios valores originais eu nem precisei me preocupar com pre-warping então em duas instruções eu tenho o mesmo filtro esse BZ2 e AZ2 são iguais a BZ e AZ mas por quê? porque dentro da função já tá fazendo Warping entenderam? então por isso que é importante a gente saber a teoria que tá porque ela é usada aqui por essa função por default né se a gente não especificar nada ele já projeta um filtro digital usando a BMA e agora né eu tenho esse gráfico né em maior escala só pra garantir se vocês tem dúvida ou não tá certo? verifiquem com calma né que eu tenho que usar sempre de uma forma zelosa ou essa interface aqui de ponta linha pontilhada que vem daqui pra cá ou vice-versa né ou essa outra interface em linha pontilhada que usa essa outra expressão entenderam? essa aqui é a expressão fundamental e essa é a bilinear aqui eu acabei de usar no exemplo foi assim né eu tava com uma especificação no tempo discreto aí eu usei a bilinear pra achar uma aqui no tempo contínuo fiz o projeto certo? e aí agora que eu mapei eu olho que tudo ficou bacana porque eu levei em conta o warp né vamos ver se a gente é comparar agora com uma outra situação tá bom? outro tipo de projeto que é aquele que eu tenho especificação em tempo contínuo né mas notem que eu não tenho um HDS pré-definido não é aquela aplicação de controle que a planta tá lá né o GDS tá definido tá modelado pela empresa não aqui eu tenho uma especificação do filtro em tempo contínuo tá bom? bora ver como é que a gente trabalha nesse caso o o meu patrão me disse olha a frequência de amostragem que eu vou usar no hardware lá no futuro vai ser 500 Hz então fique esperto com 500 Hz eu quero ter as seguintes especificações a frequência desse filtro passa baixa vai ser a frequência da banda de passagem é 100 né 100 Hz a da banda de rejeição é 150 Hz e de novo as atenuações são 4,20 dB e a frequência de amostragem é 500 Hz tá bom? aí agora a gente vai usar a bilinear aí é que tá a confusão agora eu vou usar a bilinear por exemplo pra mapear pra tempo discreto não eu vou usar a expressão fundamental por quê? porque se vocês atentarem pra esse diagrama aqui olha a bilinear é usada quando tu já tem o tempo discreto então tu já tá com a especificação no tempo discreto não é isso? e aí sim tu vai usá-la aqui dentro quando a gente tá fazendo essa conversão aqui olha do tempo contínuo pro tempo discreto aí eu uso a expressão fundamental porque depois vocês vão ver a gente vai acabar usando a bilinear então vamos ver como é que isso se processa aqui nesse exemplo tá bom? então usando a expressão fundamental a frequência de amostragem 500 Hz eu converto esses caras todos olha 100, 150 pra 0.4π e 0.6π tá certo? então isso foi feito com o FS500 agora pensem só o teu chefe te deu uma especificação no tempo contínuo mas tu brilhantemente chegaste numa especificação em tempo discreto então tu poderias dizer que tu tá aqui nessa situação já tu tá no passo 3 tu pode por um momento até esquecer o que o teu chefe especificou e agora fazer o projeto em tempo discreto e aí de novo tu vai ter o grau de liberdade tu vai ter a funcionalidade extra né que a bilineate permite de tu projetares aqui com uma frequência de amostragem arbitrária tá bom? então se vocês não se confundiram eu tô agora no passo 3 certo? então eu poderia usar 500 não teria problema mas pra ensinar vocês que ela vai cancelar a escolha arbitrária vai realmente ser sem impacto eu vou usar o FS' de meio então usando o FS' de meio o que é que eu faço? não esqueço pre-warping pre-warping né e aí eu eu gero os valores 0.7 radianos por segundo 1.37 radianos por segundo faço o projeto do filtro né notem que agora eu tenho uma especificação que também é em tempo contínuo mas ela é bem diferente ao invés de 100 Hz 150 Hz eu tô aqui com valores em radianos por segundo né e bem diferente já levando pre-warping agora eu projetei um filtro é esse filtro aqui HDS e aí eu continuo fazendo desculpa depois de ter o HDS eu agora uso a transformada binair pra obter o HZ olhando como é que isso seria feito passo a passo num código né vamos lá o chefe mandou especificação em hertz deu o FS' de 500 hertz eu converto usando a expressão fundamental tem agora em tempo discreto né que são esses ômega é é cadê desculpem ômega P maiúsculo e ômega R maiúsculo em radianos agora eu faço uso do pre-warping nessa hora eu posso pegar uma frequência de amostragem arbitrária porque eu já tô na especificação em tempo discreto então agora eu tô indo pro tempo contínuo de novo de teimoso né porque eu quero fazer o método indireto quero projetar o HZ via um HZ projeto agora não mais um bateworth um filtro elíptico determina a ordem dele aqui faço o projeto do filtro contínuo olha BSAS né que dá um HZ converto usando a bilinear novamente né isso daqui basicamente tá usando a FS de meio hertz e agora eu posso checar os resultados e todos esses espaços aqui se eu quiser numa tacada só eu posso projetar direto usando essa função elíptica que se vocês olharam o código fonte dela ela dentro dela usa a transformada bilinear tá bom então esses aqui são dois passos que geram o mesmo filtro digital mas é muito mais pedagógico a gente seguir aqui os passos um a um vamos ver então no próprio MATLAB né a execução desse código que é SNIP systems um filtro elíptico IR então se botá-lo para rodar primeiro vamos observar o seguinte essas instruções aqui né o que elas estão dizendo para a gente eu primeiro defino um S no que seria a frequência da banda de passagem no tempo contínuo e aí eu recolho o valor usando essa função polival que calcula o valor do polinômio B de S nesse S específico depois eu faço a mesma coisa com o denominador né que é o A de S eu calculo o valor desse A de S nesse S específico então quando eu termino essa conta aqui ó eu tenho que o valor do H de S bem na frequência né quando eu tiro a magnitude e coloco em DB dá menos 4 certo lembra que a gente especificou 4 como sendo a máxima atenuação permitida na banda de passagem então eu estou olhando isso daqui como é que está no que seria o filtro do tempo contínuo agora vamos ver como é que ela mapeia no tempo discreto no tempo discreto eu estou aqui já nessa outra situação eu defino o Z dentro da circunferência unitária ele tem magnitude 1 aqui ó tá vendo eu só estou omitindo né e aí eu tenho a fase que é a frequência da banda de passagem e aí eu calculo da mesma forma como eu calculei do tempo contínuo usando o polival mas agora usando o B de Z e o A de Z né então quando eu faço o cálculo eu obtenho menos menos 4dB que tem no tempo contínuo né então se eu fizer isso agora pra todas as quatro aqui ó fazendo uma tacada só pra gente ver também a banda de rejeição né então aqui na banda de rejeição olha eu tenho uma atenuação que é de menos 29.96 na verdade ela tá um pouco menor né do que a gente tinha escolhido que eu acho que era menos 30 né deixa eu só ver é ah não 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 ela tá maior porque a gente tinha escolhido menos 20 e coincide na banda de rejeição com a que a gente tem aqui né então por que que eu consegui fazer isso porque eu fiz o pre-warping de tal maneira que esse pre-warping me salvou né então ele colocou as frequências de um tal jeito que quando eu usei a bilinear a mágica foi feita né lembrem a bilinear tá fazendo o seguinte conosco né a gente tá é fazendo as os mapeamentos né então eu tenho aqui por exemplo o o plano S e aqui eu tenho o plano Z com a circunferência unitária então o que que acontece né eu tô na verdade querendo que algumas coisas aconteçam específico por exemplo aqui sei lá numa WP né eu tenho uma coisa que eu quero que aconteça bem aqui deixa eu não usar eu vou usar isso daqui pra não confundir com polo né isso daqui é só pra dizer que são pontos específicos né e aí eu tenho aqui um WR ora eu quero que alguns desses valores de HZ nesses lugares né sejam tais e tais ora o que que eu faço eu mapeio esses caras em outros aqui pelo pre-warping não é isso e aí eu saio da especificação no tempo aqui discreto chego numa especificação pre-warped né então eu uso aqui o pre-warped aí dessa especificação eu projeto o HDS aí sim eu uso a bilinear e aí eu tenho o HZ que atende justamente esses pontos porque a pre-warping fez essa mágica e a pre-warping pode ser usada pra mais de uma frequência se eu tiver aqui 15 pontos de interesse aqui no tempo discreto eu posso usar pre-warping achar onde é que eles vão ser mapeados quando eu usar a bilinear e levar isso em conta pré-distorcer e aí quando a bilinear fizer a mágica dela ela fazer a minha função do jeito que eu quero é lógico se eu tivesse aqui muitos pontos eu não vou ter uma aproximação né por exemplo a gente sabe a Battle World né a gente sabe usar a Shebe Shebe e outras essas tem limitações se eu começar a fazer implicar dizendo que eu quero uma coisa toda maluca né eu quero esse filtro aqui eu vou acabar não conseguindo mesmo com a ordem grande entenderam o exemplo que eu dei do diferenciador né que tinha aquela reta né já é um bom exemplo ilustrativo então na verdade essa aproximação que é a que tira o HDS pode ter limitado pode ter limitações mas o pre-warping me permite mapear quantas frequências eu queira né pra poder ter a minha especificação no tempo contínuo já levando em conta o que vai acontecer quando eu aplicar a bilinear tá então continuando aqui na nossa sequência a gente vai agora passar pra uma parte que algumas pessoas acham difícil porque a notação fica um pouco mais complexa né mas fiquem atentos que vocês vão notar a razão dela então vamos lá a gente vai ter agora duas frequências analógicas a ômega D e também a ômega A certo duas frequências ômega D e ômega A analógicas em radianos por segundo mas vamos ver porquê como vocês sabem a bilinear relaciona o ômega com ômega maiúsculo né dessa forma tá bom mas agora a gente vai raciocinar o seguinte o filtro digital H de Z que tu obtiveste como eu já falei vai entrar muitas vezes num hardware então mesmo numa simulação que tem uma determinada frequência mostrada então a gente vai verificar qual valor em radianos por segundo vai corresponder a esse ômega notem que isso é diferente do ômega que veio do filtro isso daqui é um ômega eu vou chamar de ômega A por causa dos livros mas eu poderia também chamar de ômega do filtro então o ômega que tinha no H de S foi parar no ômega maiúsculo no H de Z do filtro agora eu vou botar esse filtro para rodar ora eu vou chamar então a frequência correspondente de ômega D porque é como se ela tivesse nascido no domínio digital enquanto que esse ômega aqui eu vou chamar de ômega A porque ela é do filtro contínuo no tempo então ela é do que seria domínio analógico tá bom esse diagrama de blocos é só para lembrar vocês aqui está o meu H de Z quando eu faço a conversão de discreto no tempo para contínuo no tempo e olho por esse bloco de linha tracejada a união dos dois eu posso interpretar que os dois tem o efeito certo os dois tem o efeito desse H de E elevado a J ômega quando eu substituo ômega D por TS então eu vou fazer isso daqui com calma porque ele é importante tá bom então vamos ver de onde isso vem de novo ômega Z isso daqui é quando eu quero representar em todo o plano Z agora se eu quero representar só na circunferência unitária vale isso mas agora eu me pergunto o seguinte quando eu passar isso para o tempo contínuo usando a amostragem periódica que eu vou estar usando essa expressão aqui fundamental o que que vai acontecer com esse cara aqui antes né esse ômega aqui é em radiano o que que vai acontecer né eu já fiz esses gráficos mostrelhos várias vezes o que que vai acontecer primeiro que eu vou chamar isso aqui de ômega D e vai acontecer uma coisa interessante né se eu passar o Fs para o outro lado né vai ficar o que ômega que é ômega D dividido por Fs que é a mesma coisa que ômega D vezes o período de amostragem então eu vou plugar esse cidadão aqui né e vou ter H de Z E elevado a J ômega D Ts certo aí isso aqui já é uma função que vocês vão ver pode ser representada assim não se esqueça que isso daqui é periódico né então vamos supor que seja zero em 2π tem uma réplica em menos 2π tem outra réplica e ele vai ser mapeado em algo que dependendo da frequência de amostragem isso daqui pode ser por exemplo sei lá 5 mil aqui pode ser menos 5 mil e a gente vai ler esse cara desculpa eu coloquei aqui radianos está errado radianos por segundo certo deixa eu mostrar logo então lembre o seguinte eu vou substituir esse ômega por isso né em função da relação dessa expressão fundamental aqui né e aí eu vou ter vamos só lembrar aqui ó esse cara o H de S ômega A é o filtro isso tipicamente vai ser usado como sendo o próprio filtro analógico né o filtro continuando no tempo esse daqui é o filtro discreto no tempo esse aqui é que a notação vai precisar ser observada com atenção que ele combina os efeitos né do H de Z com a conversão de discreto para contínuo né e esse cidadão aqui que é uma função agora de uma frequência que é em radianos por segundo vou mostrar logo o tipo de gráfico que a gente obtém né vamos ver de cada um olha esse aqui é a resposta em frequência do filtro tá certo então olha notem que aqui tá em radianos por segundo né mal dá para aparecer aqui mas isso é em radianos por segundo esse outro aqui o do gráfico do meio é a resposta em frequência do filtro discreto no tempo então isso é um H de Z elevado a j ômega esse ômega é ângulo olha notem que de 2π em 2π repete tem uma réplica né e aqui eu tô lendo isso em radianos o que eu tô mostrando é que quando tu converte do E elevado a j ômega pra esse outro cidadão isso vira uma função de radianos por segundo olha na abscissa aqui e aí tu tens é basicamente a leitura diferente da que eu tinha no tempo discreto porque agora eu voltei pro tempo contínuo e aí eu tenho então essa notação que às vezes engana o aluno que ele acha que é difícil mas isso daqui é uma função já no tempo contínuo depois de fazer essa conversão de discreto pra contínuo dado em radianos por segundo então vamos ver o que que acontece quando a gente tem agora essa notação mais sofisticada e eu vou dar um exemplo pra vocês de se porventura a gente não usasse a pre-warping o pre-warping se a gente não usasse tá bom nós vamos ver um exemplo onde não vai ser usado pre-warping não vai ser usada essa pré-distorção a gente vai deixar a distorção acontecer pra que vocês vejam a importância de fazer o pre-warping certo então não se esqueçam que ao invés de usar o ômega maiúsculo aqui de tempo discreto a gente já vai estar querendo observar a implementação do filtro no tempo contínuo e aí a notação vai ser TS ômega D aqui onde a interpretação do ômega D é a frequência na qual o ômega do tempo discreto vai ser mapeado quando a gente implementar no hardware por exemplo tá então o ômega A é o que seria a frequência do filtro certo a gente vai estar partindo de um filtro dado por essa função de sistema dá pra ver pela ordem que tem 5 polos e o polo de mais alta frequência se a gente calcular as raízes aqui e observá-las é em 20 radianos por segundo se acreditar em mim tá bom convertendo pra hertz dá 3.2 hertz aproximadamente então a gente adotou uma frequência de amostragem de 10 e agora a gente vai dar uma olhada em o que a bilinear vai fazer com esse nosso amigo a gente vai botar uma lupa nele ver o que acontece com ele que tava bem quietinho aqui em 20 radianos por segundo quando a gente olha essa expressão no tempo contínuo vejam que interessante se eu isolar o ômega D passando T S pro outro lado dividindo por 2 e calculando o arco cuja tangente depois eu vou passo 2 pro lado do T S fica igualzinho a expressão olha eu posso mudar ômega D por ômega A vejam essa daqui é ômega A igual aí o ômega D tá dentro da tangente essa daqui a única diferença é que aqui é uma tangente inversa entenderam que aí basicamente o resto é tudo mesmo olha 2 T S então fique atento pra isso pois bem eu quero olhar o que vai acontecer com o meu polo de 20 radianos por segundo quando eu jogo aqui nessa expressão eu tenho então 0.1 pra essa frequência de 10 hertz como período de amostragem 0.1 segundo faço a conta aqui olha 0.1 vezes 20 dividido por 2 e calculo 15.71 radianos por segundo agora a gente pode ver então os gráficos entendendo melhor o que que tá acontecendo vamos lá eu tava com o meu filtro em tempo contínuo e o meu polo em 20 ele é um chifrezinho aqui olha dá pra ver que ele tá sobressaindo né que ele é o polo de mais alta frequência tem outros aqui pra dentro mas ele é o de mais alta frequência quando eu mapeio ele né no tempo discreto usando a bilinear olha eu fiz uso da bilinear encontrei o hdz e esse cara que tava em 20 radianos por segundo tá vendo aqui olha 20 ele tava com o valor 18.89 ele é mapeado em 1.571 radianos então bem aqui se você ler é 1.571 radianos tá bom e o valor dele é o mesmo só por erro numérico que deu 18.86 mas devia ser o mesmo tá bom depois disso eu peguei esse filtro digital né o hdz e implementei num hardware semelhante ao que eu tava mostrando aqui né usei aquela frequência de amostragem implementei no hardware e agora eu tô olhando o efeito combinado desses dois vejo que num hardware eu tenho um filtro de reconstrução que vai eliminar as réplicas mas se eu não me preocupar com essa eliminação de réplicas e olhar só o efeito dessa caixa em vermelho eu tenho as réplicas aparecendo ainda no tempo contínuo certo então tem a primeira né segunda e etc então tá bom vamos ver agora o que aconteceu quando eu olho pra esse 1.571 radianos e converto né usando a frequência de amostragem isso vai aparecer em 15.71 já que a frequência de amostragem é 10 eu multiplico aqui por 1.571 e dá 15.71 essa é a expressão fundamental que diz que o ômega em tempo contínuo é o ômega em tempo discreto multiplicado pela frequência de amostragem que nesse caso é 10 então ele veio parar em 15.71 então notem o que aquela fórmula anterior estava nos dizendo ei se você não fizer pre-warping se você for desatento polos por exemplo que estava em 20 ou então qualquer valor aqui na verdade podem ir pra outros lugares irão e aqui nesse caso específico ele que estava em 20 foi parar em 15.71 então pode ser que isso invalide o seu projeto seu chefe fica irritado e a gente tem que aprender a lidar com isso e o pre-warping é a saída tá bom então quando eu vou fazendo por exemplo o projeto como a gente viu nesses exemplos aqui toda vez a gente pega a gente quando vai fazer a gente tem a especificação em tempo discreto e vai fazer o projeto do filtro em tempo contínuo a gente já leva em conta o warping que a bilinear vai impor e faz o tal do pre-warping pra pré-distorcer aí pronto fazendo essa pré-distorção as coisas ficam bonitas tá certo espero que vocês tenham entendido esse gráfico é bem importante é bem é importante vocês olharem a anotação pra que vocês entendam os artigos de processamento digital de sinais agora como é que seria então fazendo o pre-warping só pra gente rever olha que bonito que fica se você fizer o projeto correto aquele amigo lá que tava em 20 radianos por segundo na hora que você faz o projeto levando em conta o warping da bilinear ou seja faz o pre-warping lá vem ele mantido em 20 esse é o mesmo gráfico que a gente tava vendo em tempo contínuo com o ômega d aqui na abscissa e aí você vê o mapeamento que a gente conseguiu fazer do ômega a para o ômega d e aí notem ao invés daquele 15.71 hertz agora eu tenho aqui em 20 o chifrezinho o chifrezinho aqui o pico do polo deu em 20 tá bom? porque eu fiz o pre-warping e no matlab qual é a diferença disso? se porventura você tá usando a função bilinear porque vocês notaram que vocês podem usar a função chab pra projetar chab chab ellipt ellip pra projetar filtros ellipt batter pra batter worth e elas dentro delas elas vão implementar o bilinear mas se você tá explicitamente convertendo através dessa função chamada bilinear o h de s numerador e denominador no h de z numerador e denominador passando frequência de amostragem então note que ela pode a bilinear receber um quarto argumento e esse quarto argumento é que te diz aonde é que tu queres fazer um pre-warping entendeu? e aí pronto ela se encarrega de fazer o pre-warping agora aqui tem uma confusão que é grande no seguinte sentido com essa função bilinear eu posso escolher só um valor pra ela ajustar eu não posso dizer pra essa função olha eu quero que o 20 mapeie em 20 e que o 50 mapeie em 50 ela vai dizer olha eu não consigo porque eu uso uma tangente dentro de mim dentro da bilinear que intrinsecamente não me deixa ficar ajustando tudo eu ajusto por um ponto os outros vão seguir tá aí isso confunde as pessoas porque elas dizem puxa então eu só posso ajustar a bilinear por um ponto não no pre-warping tu tem mais grau de liberdade porque o pre-warping é o cara que é feito antes de tu achares o HDS então veja o que bonito é antes de tu projetares o HDS tu tem grau de liberdade pra fazer pre-warping de quantas frequências tu queiras aí tu usas uma aproximação tipo Butterworth acha o HDS e depois que tu converteres por bilinear ele vai estar na posição agora dado um HDS tu realmente só tens um único ponto que tu pode dizer eu quero mapear ali mas o pre-warping tem mais grau de liberdade tá certo e por fim eu vou só insistir com vocês com essa anotação bora ver se a gente entende ela o que está acontecendo no HDS numa frequência específica de interesse no filtro contínuo tu consegues fazer acontecer no teu filtro discreto no tempo mas agora já mapeado pro tempo contínuo por uma transformação de discreto pra contínuo e aí tu tem essas frequências ômega D e ômega A dizendo que eu vou fazer as coisas de tal maneira que isso seja a meu favor se eu quero preservar o 20 o 20 radianos por segundo nesse caso eu consigo ou melhor ainda eu posso projetar o HDS usando pre-warping fazendo várias frequências serem pré-distorcidas a meu favor tá bom? demara que isso tenha ficado claro agora a gente vai olhar aqueles últimos dois métodos que faltavam numa tabela que nós mostramos no início a gente já falou da Z casada da invarianção impulso da invarianção degrau a bilinear é bem simples a bilinear vai pegar sem fazer pre-warping ela onde tem S ela substitui pela expressão de mapeamento que a gente conhece bem aqui só está diferente porque ao invés de Z-1 Z mais 1 eu multipliquei por Z-1 em cima e embaixo então está com essa pequena diferença mas é a mesma coisa agora no pre-warping aí o que a gente vai fazer ver se vocês concordam assume que o polo que tu estás interessando em fazer pre-warping está em A radianos por segundo esse A aqui é a frequência de corte é A radianos por segundo então se ele é A eu sei que o ômega D é relacionado com o ômega A dessa forma não é isso? então eu vou fazer com que esse ômega D seja eu vou fazer com que o H de S seja pre-warped seja pre-warped já que eu quero que esse ômega D aqui fique em A então ele vai ser pre-warped de tal forma que agora ele tem um novo valor eu substituo o A aqui desculpem eu talvez não tenha explicado adequadamente mas esse é o A onde tu queres colocar o polo então eu estou fazendo pre-warping eu estou substituindo substituindo o ômega D por A para eu poder achar o valor para projetar o filtro então esse é o valor do H de S que eu obtive aqui notem que isso é um pouquinho diferente do que a gente fazia porque aqui o H de S está dado está certo? e aí fica um pouquinho diferente o raciocínio mas aqui eu tenho então o H de S e aí pronto quando eu jogo a fórmula da bilhinha A nesse H de S eu encontro essa expressão está certo? que é o H de Z cumpre o warping entendeu? então quando vocês olharem o valor que esse H de Z tem no que seria a frequência equivalente ao valor de A vai coincidir com o valor de H de S em A está certo? bem agora a gente vai pular para uma outra parte que é quando o H de S é dado isso é um pouco mais complexo como vocês viram aqui mesmo a explicação muda um pouco mas isso é muito importante na hora que por exemplo você tem uma aplicação como controle não é de filtro digital então a nossa teoria vai poder ser aplicada também para ela tá bom? então bora fazer o projeto quando o H de S já está projetado quer dizer o H de S está dado e eu quero converter para o H de Z tá bom? então eu já tenho o H de S e aí vamos considerar que está dado aqui H de S 1 dividido por S e tal eu quero projetar a partir dele a partir desse cara eu quero projetar um filtro digital para essa baixa que tem uma frequência de corte de π sobre 4 radianos tá certo? nesse caso a gente vai poder assumir qualquer valor conveniente como o FS' está aqui dizendo eu poderia escolher meio vou escolher aqui um certo? e aí a gente vai fazer uso do pre-warping então a gente vai ver vem cá esse π sobre 4 vai aparecer aonde no tempo analógico no tempo contínuo desculpe então se eu jogar aqui π sobre 4 eu vou calcular como sendo para SFS de 1 0.82 aí o FS' tá bom? então isso daqui é a frequência em tempo contínuo que a bilinear vai levar se eu adotar SFS' o valor do ângulo π sobre 4 radianos aí agora o que a gente vai fazer? a gente vai pegar aquele filtro que tá dado aquele filtro que eu tenho que usar e eu vou mover a frequência de corte dele que ele como é um filtro normalizado eu sei que a frequência de corte dele é de 1 radianos por segundo e agora eu vou ter que mover para esse valor 0.8284 para quando eu usar a bilinear eu posicionar a frequência de corte em π sobre 4 entenderam? então vamos lá eu já pre-warped com π sobre 4 para agora as coisas funcionarem então eu venho aqui eu vou substituir S por S dividido por ω6 isso daqui é para escalar na frequência quando eu faço substituição agora ele vai ter nova frequência de corte certo? a partir desse escala não vai mais ser 1 radiano por segundo e sim o novo valor que eu quero pois bem aplico a bilinear agora nesse cidadão e eu encontro a partir disso daqui um filtro H de Z que ele tem como eu queria uma frequência de corte de π sobre 4 e esse exemplo é bem interessante porque eu mantive o valor FS' eu não substituí eu não botei aqui um valor numérico eu mantive então vamos ver agora com mais calma aquilo que a gente chamou de cancelar o valor arbitrário escolhido então nessas que seriam etapas de projetos onde tu estás fazendo pre-warp e depois voltando tu acabas podendo cancelar e aí a gente vê porque que então as pessoas escolhem arbitrariamente quando usam esses fluxos de projeto então vamos ver eu estou aqui com o H de S pre-warp eu vou substituir onde tem S por essa expressão aqui o FS' quando eu substituo aqui vê se vocês conseguem ver sem fazer conta mesmo que esse FS' vai cancelar com esse que está no denominador vocês conseguem ver que ele aqui também vai cancelar mesmo que eu eleve ao quadrado isso já está cancelado então na verdade esse cancelamento indica que o valor nem entrou aquele valor que eu escolhi como sendo 1 hertz nem foi usado ele cancelou e aí eu tenho o H de Z sem precisar me preocupar com FS' entendeu então foi esse cancelamento aqui tá certo um outro projeto baseado nesse caso a gente está lidando com vários graus de liberdade vamos levar agora em conta que o projetista já está te dizendo olha eu quero usar uma frequência no final no meu hardware de 500 hertz tu sabes projetar beleza vamos lá a gente sabe na verdade vocês já estão observando que tem mais de uma maneira de fazer entenderam tem mais de uma maneira por exemplo a gente podia pegar essa especificação e usar o que a gente já aprendeu converte para o tempo discreto e aí a gente vai também poder chegar por aquela maneira tá certo vamos ver aqui como é que a gente resolve essa né então a gente tem um H de Z que é um Butterworth normalizado de terceira ordem né essa frequência aqui de corte é 1 radianos por segundo né tanto que a gente obtém ela com essa função aqui Butter dizendo que é de ordem 3 e que a frequência de corte é 1 né e a gente quer para o filtro passar baixa né esse filtro aqui que a gente quer ele é Low Passer a gente quer uma frequência de corte de 100 hertz né que em radianos por segundo é 628.3 radianos por segundo tá certo então a gente vai usar o pre-warp né de tal maneira que aquela frequência de 1 radiano por segundo que havia antes ela vai ser mapeada né no 100 hertz ou seja nesse 6283 certo e depois que a gente for mapear para Hz com 500 hertz isso tudo funciona né então a gente vai achar a frequência analógica né para o qual a gente tem esse valor do 100 hertz né então isso já está pré-calculado aqui e usando o mapeamento que a gente já conhece né então a gente tem aqui o ômega d né tangente 2fs aqui ao invés de usar o período de amostragem a gente está usando a frequência né que ela já está dada e eu sei então olha que eu tenho né esses 628 pela bilinear mapeado em 726 tá certo que corresponde se quiser em hertz a 115 né mas é só se despreocupar com hertz aqui e observar esse 726 tá certo então o que que a gente pode fazer né imaginem a gente pode normalizar esse cidadão de tal maneira que a frequência de corte dele saia de 1 e se desloca pra onde a gente quer tá isso então vamos fazer esse substituindo onde tem S por S' dividido por 726 de tal maneira ter esse mapeamento de 1 pra 726.52 aqui tá a nova HDS né e aí eu posso aplicar a bilinear usando 500 hertz e aí eu vou ter o que eu queria né que aí bate quando eu usar esse HZ usando 500 hertz como frequência de amostragem o ângulo de π sobre 4 vai mapear certinho onde eu queria e aí vai ter a frequência de corte no lugar que eu queria tá bom bem em suma quando a gente tá lidando com HDS já fornecido a gente sempre pode voltar pra uma especificação mais próxima lá que a gente tinha e usar aquele diagrama simplificado ou usar alguns atalhos o que que eu iria fazer sintetizando esse espaço aqui nos atalhos não é que vocês decorem todos eles é que vocês consigam ter aqui uma referência se algum livro tiver usando uma fórmula estranha de pre-warping tiver calculando numa tacada num passo só algo que a gente demoraria 3, 4 passos é que vocês observem que esse material aqui realmente tá indicando pra vocês que há atalhos entenderam há atalhos porque a gente pode pegar essas várias etapas e ficar substituindo uma fórmula dentro da outra e fazer as coisas ficarem mais rápidas eu vou agora sem ter a presunção de explicar tudo eu vou deixar o livro texto complementar mas eu vou fazer aqui uma rápida passagem por esses passos tá bom então vamos lá a gente tem o HDS dado a frequência de amostragem é dada a gente quer um HZ obtido pela bilinear e a gente não quer usar pre-warping certo o chefe disse não é pra usar pre-warping beleza nesse caso o HZ precisa casar com o no caso depois de projetado o filtro eu preciso fazer um casamento numa frequência específica ômega x porque tem algumas aplicações onde isso é necessário certo então nesse caso né eu preciso ter uma preocupação diferente se porventura é o o FS né é dado né a gente vem pra cá se o HDS né e o FS são dados a gente vem pra cá e ele precisa casar essa frequência se não né eu posso também assumir aqui nesse caso o FS não é dado aí a gente quer escolher uma frequência de amostragem qualquer né porque a gente quer simplificar os cálculos por exemplo usando meio ao invés de pegar a frequência que seja final tá bom se a gente precisar disso a gente pode usar por esse caminho aqui que é o passo 7 se não né eu posso usar um FS que vai casar justamente o ômega com a frequência ômega x que a gente tinha interesse né e usar bilinear nisso né e implementar o HDS com outro FS que talvez seja diferente desse FS linha aqui ou seja eu tô usando nesse passo 4 o FS como um grau de liberdade pra fazer mapeamento entre duas frequências isso que eu quero mostrar tá bom e as outras opções aqui é não eu vou ter um FS pré-determinado aqui então eu vou usar o FS linha como ele e aí eu uso aquela fórmula que a gente já viu pra encontrar qual é o ômega A né ou a partir do radianos ou do radianos por segundo né e aí eu obtenho o HDS por frequency scaling que foi o que a gente fez nesse exemplo anterior então nesse exemplo anterior a gente encontrou fazendo esse frequency scaling né que é arredar o que seria uma frequência de corte em um pra um outro valor né e aí essa é a ideia que esse passo 7 tá dando e aí eu vou então finalmente ter a implementação do hardware tá bom então era isso basicamente que eu queria mostrar obrigado o que eu quero dar o que eu quero